Boa tarde a todos. Vamos retomar a sessão da décima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Nós interrompemos para almoço exatamente a fim dada às sustentações orais. Então, nesse momento, eu passo a palavra à Procuradoria-Geral da ANEL. Boa tarde, senhor diretor-geral, senhoras diretores, senhora diretora Elisa. Bem, essa decisão de suspender a reunião foi uma das mais sábias tomadas atualmente. Agradeço a todas as sustentações orais que foram proferidas aqui da tribuna virtual. E quanto ao tema trazido, quanto aos pedidos de reconsideração, a Procuradoria não foi consultada e por essa razão não ofertou parecer. No entanto, diversas sustentações orais e imagino que os pedidos de reconsideração também, eles trouxeram aspectos jurídicos e por essa razão vou tecer breves considerações. De início, entendo que pedido de reconsideração, nessa forma, deve ser inadmitido, posto que eles se voltam contra uma norma de caráter geral e abstrato. E o artigo 43, inciso 5º, da Norma Organizacional nº 1 da ANEL, de 1998, dispõe que o recurso não será conhecido quando interposto contra ato normativo de caráter geral e abstrato. O que é uma norma de caráter geral e abstrato? Bem, eu vou pedir auxílio aqui à doutrina de Norberto Bobbio, professor italiano, já falecido, que fala o seguinte, abre aspas. Uma distinção elementar que se encontra em todos os tratados de lógica é aquela entre proposições universais e proposições singulares. Chamam-se universais aquelas proposições em que o sujeito representa uma classe composta de vários membros, como, por exemplo, os homens são mortais. Singulares, aquelas em que o sujeito representa um único indivíduo, como, por exemplo, Sócrates é mortal. Podemos dizer que uma primeira grande classificação das normas jurídicas, uma classificação puramente formal, é aquela entre normas universais e normas singulares. Toda proposição prescritiva e, portanto, também as normas jurídicas, é formada de dois elementos constitutivos. De um lado, o destinatário. De outro, o objeto da prescrição, ou seja, a ação que é prescrita. Não se pode pensar numa prescrição que não se destine a alguém e que não regule um determinado comportamento. Pois bem, tanto o destinatário quanto o objeto podem figurar em uma proposição com sujeito universal e com sujeito singular. A distinção entre normas universais e normas singulares nos introduz na antiga doutrina em torno da generalidade e abstração das normas jurídicas. Em vez de usar indistintamente os termos geral e abstrato, consideramos oportuno chamar de gerais as normas que são universais em relação ao destinatário, de abstratas, aquelas que são universais em relação à ação. As normas gerais se contrapõem àquelas que têm por destinatário um único indivíduo e sugerimos que sejam chamadas de normas individuais. As normas abstratas se contrapõem àquelas que regulam uma ação singular e sugerimos que sejam chamadas de ordens. Desse modo, seria possível propor uma classificação fundada nas duas dicotomias a seguir. Normas gerais e comandos, normas abstratas e ordens. Com isso, pretende-se apenas precisar que ao lado das prescrições gerais e abstratas encontram-se prescrições individuais e concretas. Bem, os pedidos de reconsideração, eles apenas podem ser reconhecidos, nesse momento, como pedido de invalidação. Dessa forma, podem ser admitidos, visto que levantam suposta ilegalidade da Resolução Normativa nº 895. Então, a análise que cabe no âmbito de um pedido de invalidação é, existe ou não ilegalidade na Resolução Normativa nº 895. A Procuradoria já se manifestou sobre o tema, tratado nos recursos, por meio do parecer nº 358-2020, solicitado pela então relatora, a diretora Elisa, o qual foi elaborado por equipe de cinco procuradores com experiência no tema. Em relação ao ponto levantado por Belo Monte, na sustentação oral trazida por Moisés, a Procuradoria pontuou no parecer que não faz sentido se permitir que as usinas estruturantes, que já foram beneficiadas no passado pela antecipação de suas respectivas garantias físicas, sejam contempladas pela compensação trazida pela Lei nº 14.052-2020. Em relação ao ponto levantado por Furnas, a Procuradoria, nesse parecer, concluiu que os geradores hidrelétricos que repactuaram o risco hidrológico, nos termos do artigo 1º da Lei nº 13.203-2015, não fazem jus na respectiva parcela de energia repactuada ao cálculo retroativo da compensação a que se refere o artigo 2º do mesmo diploma legal, independente do período para o qual a repactuação foi firmada. Apesar de eu, como procurador, não ter assinado este parecer porque estava de férias, endosso todas as suas conclusões e o faço especificamente em relação ao argumento de Furnas com base nas seguintes razões. A Lei nº 14.052-2020 possibilita a aplicação retroativa dos artigos 2º e 2º-A da Lei nº 13.203 quando atendidos dois requisitos de forma cumulativa, e esses requisitos estão no inciso 1 e no inciso 2. O artigo 1º trata da repactuação do risco hidrológico com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Assim, a letra da lei é que impede a consideração de energia comercializada no ACR em período pré-2015 para se pleitear a extensão da outorga. Além disso, e esse é um aspecto extremamente importante, nos processos judiciais de GSF, a causa de pedir das ações são atos estatais de ordem estrutural e conjuntural que frustraram a geração do MRE. Em especial, alega-se a GIFOM, geração fora da ordem de mérito, e antecipação da garantia física das usinas estruturantes, entre outros. No entanto, quando da repactuação do ambiente de contratação regulada, as empresas renunciaram ao direito sobre o qual se funda a ação nos termos do artigo 11 da Resolução Anel nº 684-2015. O que isso significa? Significa que renunciaram ao direito de alegar à causa de pedir atos estatais de ordem estrutural e conjuntural que frustraram a geração do MRE para formular pleitos de indenização relativos ao ambiente de contratação regulada. A causa de pedir é um dos elementos identificadores de uma ação constituída pelos fatos e fundamentos jurídicos do pedido formulados pelo autor na petição inicial, conforme doutrina do direito processual civil e letra do Código de Processo Civil de 2015. O que se busca por meio dos pedidos de reconsideração, portanto, é a renovação indevida da causa de pedir em relação à qual já houve renúncia para se formular novo pedido, o que não pode ser aceito. Quanto ao argumento da afronta de isonomia, é importante relembrar que o STF, no julgamento da ADI 3.305, sendo relatou o ministro Eros Grau, consignou o seguinte. A alegação de que o artigo impugnado, tratando de um artigo qualquer, violaria o princípio da isonomia, improcede. A concreção do princípio da igualdade reclama a prévia determinação de quais sejam os iguais e quais os desiguais. O direito deve distinguir pessoas e situações distintas entre si, a fim de conferir tratamentos normativos diversos a pessoas e a situações que não sejam iguais. Os atos normativos podem, sem violação do princípio da igualdade, distinguir situações a fim de conferir a um tratamento diverso do que atribuiu a outra. É necessário que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do princípio. Com essas considerações, senhores diretores, eu encerro a manifestação da Procuradoria. Senhores diretores, primeiramente agradecer ao nosso doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, pela extensa consideração e robusta consideração jurídica que traz ao ora tema. Naturalmente, a gente não considerando o posicionamento jurídico que já existia na pauta até no julgamento originário, e por se tratar de temas que verdadeiramente já foram muito bem enfrentados, inclusive no ambiente do parecer, eu não vi necessidade da reafirmação, até porque a parte jurídica já estava muito bem explorada e até mesmo as nuances que poderiam ser sopesadas, mesmo no ambiente do parecer jurídico proferido pela Procuradoria. Então, passo aqui ao segundo ponto, que é agradecer a cada uma das sustentações orais que foram proferidas aqui, já diante mão, já em nome do doutor Moisés, ex-superintendente aqui desta casa, uma pessoa que tem um total respeito dessa casa e também desse colegiado e tem um legado muito grande aqui nessa casa, no ambiente por onde passou e por onde trabalhou. Em nome do doutor Moisés, eu gostaria de agradecer a sustentação de todos os demais agentes, não vou nominar cada um, mas fica aqui já o meu registro de agradecimento em nome de cada um dos senhores. Primeiro ponto que eu gostaria de adentrar, senhores diretores, é um dos pontos trazidos aqui já na discussão, que é nos termos do artigo 50 da 273, no tocante à admissibilidade, que disciplina o processo administrativo da ANEL, é cabível o pedido de reconsideração contra as decisões adotadas pela diretoria em única instância, aplicando-se no que couberem as regras referentes ao recurso. A resolução 895 de 2020 foi publicada em 3 de dezembro, na quinta-feira, resultando, caso seja aplicado o dispositivo sobredito, com prazo limite de 14 de dezembro para interposição de petições recursais. A petição inicial apresentada pela Norte Energia, a agência, se deu no dia 8 de dezembro, restando caracterizada sua tempestividade. Ademais, além do aditamento protocolizado por essa concessionária, todos os demais expedientes interpostos em caráter recursal já listados ocorreram em 14 de dezembro, portanto, dentro do prazo limite supracitado. Por outro lado, o artigo 43 da Resolução Normativa 273 dispõe que o recurso não será conhecido quando interposto contra ato normativo de caráter geral e abstrato, editado pela agência a que nós destacamos. A mencionada situação, senhores diretores, a priori, materializar-se-ia no presente caso. Contudo, caso a resolução impugnada, no caso da resolução impugnada, não há efeitos prospectivos e seu conteúdo não é geral e nem abstrato. Ao contrário, trata-se de decisão específica para tratamento de situações já ocorridas, em que pese ser por mecanismos de norma. Quais sejam os efeitos causados por empreendimentos de geração das usinas estruturantes relacionado à antecipação da garantia física e às restrições na entrada em operação das instalações de transmissão necessárias ao respectivo escoamento, além da geração fora da ordem de mérito e importação? Quanto à possibilidade de questionamento de normas de efeitos concretos, convém fazer um paralelo ao processo administrativo com o que ocorre no judiciário, em um dos instrumentos mais restritos, o mandato de segurança, regulamentado pela 12016 de 2019, voltado a defender direito líquido e certo, sendo assim considerado aquele direito óbvio. O Supremo Tribunal Federal editou a soma 266, estabelecendo que não cabe mandato de segurança contra a lei em tese. Diversos são os precedentes da Corte que reconhece que os efeitos concretos de uma norma, inclusive de natureza infralegal, podem ser questionados. Nesse sentido, saliente-se que o entendimento exposto na súmula 266 não abarca apenas lei propriamente dita, mas todos os atos que, tal qual lei, possuam densa abstração normativa, como constou do mandato de segurança 32694-2015, de relatoria do ministro Dias Toffoli, da segunda turma. Na prática, senhores diretores, portanto, embora comumente seja o conteúdo de uma lei a admitir um mandato de segurança, mesmo ela pode ser questionada por meio de um, quando deixar de ter conteúdo abstrato e geral, gerando efeitos concretos. Embora formalmente possa se revestir do título de lei, o ato que gera efeitos concretos possui natureza de decisão administrativa. Mesmo o pensamento é aplicado aos processos administrativos e foi sedimentado na 273 dessa Casa, o qual, no artigo 43, por via reflexa que normas de efeitos concretos são, sim, recorríveis. Não se ignora que as normas regulatórias devem ser interpretadas à luz da Constituição e legislações correladas, de tal forma que, ainda que a 273 não fosse efetivamente clara no sentido de admitir recursos contra regulamentos de efeitos específicos e concretos, que não são dotados de abstração e generalidade, o que se impõe, a jurisprudência das Cortes Superiores garante aos jurisdicionados e administrados o direito de interpor recursos contra estes. Dessa forma, em verdade, não há enquadramento no artigo 43, inciso 4º da Resolução Normativa 273, uma vez que quis obstaculizar cumulativamente são os atos normativos de caráter geral e abstrato, não os que, ora, se pretende enfrentar. Embora seja assim, de toda forma, a administração tem a prerrogativa de reavaliar os seus atos, mesmo de ofício, e para examinar a necessária legalidade de suas deliberações, de tal forma que não fossem os efeitos concretos, ainda assim, a NEL teria a prerrogativa de alterar a Resolução 895. Tudo bem que nós estamos tratando de uma regulamentação de lei, mas as nossas próprias regulamentações e as nossas normas são sempre aprimoradas e revisitadas, mesmo com não edição de lei. No mais, pela representatividade setorial da matéria em apreço, compreendo imperioso, só pesar as argumentações apresentadas, em juízo de conveniência e oportunidade, bem como em respeito ao princípio da autotutela, bem como também, em princípio, a toda essa gama de agentes que, ora, pretendem ver os seus feitos analisados. Portanto, passo a discorrer, senhores diretores, sobre o exame dos supostos e alegados vícios de legalidade do processo culminando na norma em comento, seja eles de aspectos formais de instrução ou mesmo atinentes aos quesitos materiais. Superada essa questão de admissibilidade, senhores diretores, o qual reconheço a admissibilidade do recurso de antemão, passo aos fundamentos trazidos pela Norte Energia. Em sua abordagem preliminar, a Norte Energia sustentou que a Resolução Normativa 895 estaria revestida de vícios de forma e mérito pelo fato de a consulta número 56 de 2020 supostamente não ter dado publicidade integral ao método de cálculo de compensação. A norma teria deixado de determinar inequivocamente o período de extensão da outorga a ser definido apenas posteriormente e ainda que a metodologia estabelecida não opressionalizaria adequadamente as disposições legais da matéria. Desse contexto preambular, a empresa seguiu para alegar a existência de vícios de forma, tanto por não submissão da consulta pública do método para definição da EVT, da UHE pelo monte, tornando público apenas o término, tornando público apenas ao término do trâmite processual em anexo da norma, quanto por ausência de fundamentação ao ato praticado, em que, pese o alegado, não há indícios de afronta ao devido processo legal a amparar a afirmação da concessionária. E explico o porquê, senhores diretores. Pelo contrário, estão reunidas evidências do estrito respeito ao rito de elaboração normativo, atendendo aos princípios norteadores da administração pública, o qual a eminente relatora, doutora Elisa Basso, cumpriu com total esmero. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 9º da 13.848 de 2019, a consulta pública é instrumento de apoio à decisão da entidade reguladora setorial, por meio do qual a sociedade, senhores diretores, apresenta contribuições para auxiliar no aprimoramento de proposta normativa. Desse arcabouço, denota-se a dinâmica envolvida na elaboração dos ditames normativos, envolvendo a propositura inicial pelo ente regulador, o recebimento de contribuições dos agentes setoriais e a subsequente apresentação da versão normativa otimizada, naquilo que couber em face da manifestação da sociedade. Foi exatamente este o desenrolar da consulta pública número 56 da lavra da eminente relatora doutora Elisa Basso, que desde o início houve previsão de compensação por montante de energia vertida turbinável nas usinas estruturantes. O método, no caso de Belo Monte, se mostrou passível de aprimoramento, inclusive apontando na manifestação da própria Norte Energia. Neste esteio, em razão das contribuições dos agentes e estudos desenvolvidos junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, foi incorporada a norma no anexo 1, metodologia aprimorada em decorrência da participação pública. Então, vejam, senhores diretores, que teve sim a participação e não há que se falar em vício. Inclusive, deste contexto, não se deve acolher a alegação de cerceamento de ampla defesa ou contraditório, ou mesmo a deficiência na fundamentação por ausência de manifestação da concessionária. Fica evidente o resultado das contribuições da Norte Energia nos termos finais da 895. E, para além disso, encontra-se na exime instrução conduzido pela eminente relatora, amparada pelas áreas técnicas, diversas reuniões com agentes setoriais, inclusive a própria requerente, mesmo antes da edição da norma, tratando sobre questões associadas à IVT na UHE Belomonte. Já na vereda de supostos vícios materiais, trouxe ainda a insegurança jurídica por ausência de imediata definição de prazo de extensão da outorga para compensar o período dos efeitos cessados e o período dos efeitos futuros, e ainda a inadequações técnicas da metodologia para definir a EVT da Belo Monte. Sobre esses pontos, deve-se registrar que a proposta normativa estabelece, no tocante aos efeitos das instalações de transmissões associada ao escoamento da geração da usina, basicamente, dois montantes de compensação. O primeiro deles ocorrerá de pronto, com a apuração daqueles efeitos que já cessaram. O CAPT do artigo 2º da norma define de imediato o período de compensação retroativo dado entre a data em que se iniciaram as restrições de escoamento e o mês da referência temporal contábil estabelecida na resolução definido como dezembro de 2020. Adicionalmente, o CAPT do artigo 8º ratifica não apenas o período estabelecido no CAPT do artigo 2º, como também define o seu modo de cálculo a estabelecer que a apuração do montante de compensação à Câmara de Comercialização deverá considerar como parâmetro de entrada do cálculo os eventos de contabilização ou recontabilizações processadas até a data da eficácia das regras de comercialização. Considerando que a data de eficácia das regras de comercialização corresponde à data de entrada desses eventos realizado pela CCE no dia 1º de março de 2021, o último marco contabilizado e certificado pela Câmara para fechamento do ciclo do cálculo para compensação retroativa foi o mês de dezembro de 2020. Assim, esse artigo não apenas estabelece o período e o cálculo dos efeitos para compensação retroativa, como também fixa a data de início para o estabelecimento dos efeitos relacionados ao cálculo da extensão de outorga destinada à compensação futura dos efeitos ainda em curso. Sobre essa segunda frente, a resolução normativa estabelece no seu artigo 3º apenas os critérios para a definição do período futuro a ser apurado e as regras para o cálculo de extensão do prazo a ser compensado nos termos do artigo 2º A da 13.203. Conforme determina o artigo da lei, a extensão do prazo decorrente de efeitos futuros deverá ocorrer em até 90 dias após a edição de ato específico da ANEL que ateste o esgotamento desses efeitos ou na data do término previsto no contrato. Ou seja, após o ato que ateste o esgotamento dos efeitos por atraso, os prazos adicionais de concessão serão calculados pela Câmara com efetivação do prazo pela ANEL em até 90 dias nos termos da referida lei. No momento, até que seja esgotado o impacto ou efeitos das restrições de transmissão para o escoamento pleno da usina, não há elementos que justifique calcular ou estimar com precisão o período de extensão de outorga destinado à compensação futura. dito de outra forma, não há como estimar com precisão o período de compensação complementar, uma vez que as instalações de transmissão ainda não estão disponíveis. O que eu quero dizer com isso, senhores diretores? O que se constitui aqui, na verdade, é um ativo regulatório em prol da Belo Monte Energia. Quando observarmos a entrada dos ativos reconhecidos no voto da eminente relatora em que nós sopesarmos se com a entrada desses empreendimentos nós ainda teríamos ou teremos vertimentos turbináveis, isso será, sim, apurado, mas se também observarmos que esses empreendimentos eram capazes de evitar esses vertimentos, naturalmente, esses vertimentos devem ser computados como ativos regulatórios a serem reconhecidos para a requerente. Assim, entende-se que um asseio apresentado pela Norte Energia no bojo do seu requerimento merece consideração, em específico sobre a possibilidade de se aprimorar o entendimento do dispositivo regulatório atinente à definição do período dos efeitos para cálculo de extensão do prazo de outorga destinado à compensação complementar. O comando do artigo 3º define que os titulares das usinas do MRE serão compensados pelos efeitos decorrentes das restrições de transmissão causada em função do atraso de instalações de transmissão destinada ao escoamento de energia gerado pela OHE Belomonte na entrada em operação comercial ou da entrada em operação comercial em condição técnica insatisfatória entre o mês seguinte ao da referência temporal contábil e a data atestada como esgotamento desses efeitos hora trazida no voto da eminente relatora. Em linhas gerais, esse comando circunscreve o período dos efeitos decorrentes de restrição de transmissão necessários para o cálculo da compensação futura. No entanto, o parágrafo segundo desse artigo que trata sobre a definição do período de apuração dos efeitos não detalha ou estabelece um critério específico para fixação das datas de início e fim desses impactos, mas somente direciona que devem ser atendidos os critérios estabelecidos nos parágrafos quarto e quinto do artigo segundo da norma. Por sua vez, o critério do parágrafo quarto do artigo segundo em destaque a seguir não define métrica específica para fixação do período no qual ocorrem os efeitos futuros, mas apenas período integral para o conto dos efeitos do atraso total entre a data contratual original de 1º de agosto de 2016 das instalações inicialmente previstas para o escoamento e a data de disponibilização ao sim estabelecida nos termos de liberação emitido para as novas instalações. O parágrafo quarto traz o atraso para a entrada em operação das instalações de transmissão citadas no parágrafo terceiro é o período entre 1º de agosto de 16 e a data de disponibilização ao sim o que naturalmente ainda deverá acontecer. De certa forma, ainda que o capítulo artigo terceiro defina linhas gerais dos limites para os efeitos decorrentes de restrição, o comando acima poderá dificultar o entendimento do critério para fixação do período dos efeitos futuros a serem considerados para o cálculo do prazo de extensão destinado a compensar os titulares do MRE, uma vez que não delimita os impactos do pretérito e do futuro. Para isso, essa relatoria propõe como aprimoramento um melhor detalhamento do comando do parágrafo segundo do artigo terceiro como a seguir. Naturalmente, o texto vigente eu trago aqui aos senhores que traz o parágrafo segundo diz o seguinte, os períodos para apuração dos efeitos de que tratam o CAPT seguirão os mesmos critérios estabelecidos no parágrafo quarto e quinto do artigo segundo. Na verdade, o que nós trazemos aqui é apenas um aprimoramento do que a eminente relatora já o trouxe. Parágrafo segundo, proposta seria, para apuração dos efeitos de que trata o CAPT deverá ser considerado o período de atraso para entrada em operação comercial das instalações de transmissões citadas no parágrafo terceiro do artigo segundo entre o mês seguinte da referência temporal contábil estabelecida nesta resolução e a data de disponibilização ao SIM estabelecida nos termos de liberação emitido para essas instalações. No mais, a ponderação quanto ainda adequação técnica da metodologia para estabelecer a EVT da UHA e Belo Monte está revestida do intuito de ampliar o debate já travado no bojo da consulta pública sem fato novo ou circunstância técnica complementar. A questão por natureza envolve aspectos inerentes do planejamento programação e operação do sistema elétrico motivo pelo qual houve debate profundo e fundamentado com o operador nacional do sistema entidade senhores diretores responsável pela otimização e despacho dos recursos do sistema interligado nacional como dito e esclarecidos dos documentos técnicos que consubstanciaram a edição da 895 de 2020 a metodologia normatizada foi resultante de um aprimoramento do método inicialmente apresentado na consulta por meio do qual foram acolhidas consideradas e incorporadas diversas contribuições apresentadas pelos agentes inclusive algumas daquelas apresentadas pela requerente conforme já observado. toda a metodologia foi desenvolvida e aprimorada em atendimento aos limites e diretrizes estabelecidos na lei a qual estabelece que os titulares do MRE serão compensados pelos efeitos causados por usinas hidrelétricas estruturantes decorrentes de restrições de escoamento da energia em função de atraso na entrada em operação ou entrada em operação em condição técnica insatisfatória das instalações de transmissão destinadas ao escoamento o comando legal determina que a EVT elegível tenha causa fundamentada apenas por restrições decorrentes de atraso ou operação iniciada com problemas de desempenho daquelas instalações de transmissão destinadas ao escoamento das usinas estruturantes portanto promover a alteração da metodologia da norma nos termos e limites apresentados pela Norte Energia poderá submeter o regramento a eleger a montante de energia vertida turbinável que ultrapassam os preceitos legais o que não pode ser admitido desse modo não se vislumbra em propriedades a ensejar a modificação da metodologia arquitetada apta a considerar para fins do disposto da 14.052 de 2020 a energia vertida turbinável da OHE Belo Monte elegível de compensação quando o fluxo de potência é limitado ao mesmo tempo pelos sistemas de corrente contínua e de corrente alternada ainda na seara de supostos vícios materiais a requerente defendeu a aplicação de garantia física original das próprias usinas estruturantes no cômputo da compensação de efeitos a serem apurados a esses correspondentes empreendimentos intrelétricos no ponto a empresa sustentou o entendimento que a garantia física ajustada para as usinas estruturantes deveria ser aplicada apenas na etapa de definição de um novo GSF meio estabelecido para apurar os efeitos a serem compensados ao MRE já na fase de apropriação de compensação desses impactos as usinas estruturantes deveriam ser consideradas com valores de garantia física original sob pena de descumprimento das premissas legais de fato a metodologia assentada na 895 considerou alocação as usinas estruturantes aqueles valores de garantia físicos definidos pela empresa de pesquisa energética para apurar a diferença entre a garantia física otorgada na fase de motorização as usinas estruturantes e os valores de agregação efetiva de cada unidade geradora em operação comercial nesse ponto entendemos que foi extremamente acertado neste exercício de reexame desprendido de amarras e propenso a sopesar os fatos e alegações como próprios de juízo de reconsideração sobre atos administrativos editados pela administração pública devo registrar minha humilde posição de realinhamento sobre este ponto trazido pela Norte Energia no qual aqui pretendo motivá-lo ainda que tenhamos seguido pela linha de aplicação da garantia física corrigida ao longo de todo o processamento do cálculo da compensação como está nesse momento sedimentado na norma já editada minha aprofundada análise do arcabouço legal pedindo escusas aos meus pares do colegiado eis que nossa deliberação foi unânime indica que precisamos senhores diretores revisitar tal decisão de início devemos rememorar que a antecipação de garantia física de projetos intrelétricos classificado como estruturais pelo Conselho Nacional de Políticas Públicas Energéticas para fins de licitação e implantação foi via para contratar projeto com o binômio de modicidade tarifária e segurança energética a forma de alocação da garantia física a esses empreendimentos sedimentou-se em um regime definido por diretrizes do poder concedente e do edital de concorrência levando aos agentes uma clara indicação de que independente dos tratamentos regulatórios futuros os direitos ao exercício da outorga dessas usinas estariam intimamente conectados à base sólida do desenho comercial do modelo setorial a garantia física quando se trata de um ativo de geração olhar atento e revigorado aos dispositivos da 14052 de 2020 traz vislumbre ao direito de os titulares das usinas participantes do MRL indiscriminadamente sejam eles estruturantes ou não fazem just a compensação mediante extensão de outorga em razão dos efeitos da decisão do próprio CNPE em antecipar a garantia física o que foi consolidado e perpetrado nos editais via empreendimentos estruturais ao condomínio estruturado em torno do citado mecanismo aqui trago os enxertos da 13.1203 desse arrasoado compreendo adequado evoluirmos nossa interpretação do contexto legal para efetuarmos ajuste ao texto normativo de modo que as usinas estruturantes possam receber a alocação dos efeitos descritos no inciso 2 do artigo 2 da 13.203 de 2015 derivados de qualquer antecipação de garantia física referendada pelo poder concedente inclusive delas próprias transcritas em condições editalícias próprias que estejam escoradas em posicionamento CNPE na esteira da imposição legal contida no inciso 6 do capítulo do artigo 2 da 9478 de 97 vejam senhores diretores o intuito da lei não foi revisitar as garantias físicas dessas usinas foi compensar os efeitos da política pública do passado não seria diferente que ao invés da lei trazer a compensação seria postado de outra forma bastaria corrigir a política pública lá atrás e dar-se o direito retroativo ao MRE não foi essa a visão do legislador avisando do legislador por viés e por uma análise de segurança jurídica e regulatória e até como indutor de investimento no país foi o que mantém a política pública assegura aquilo que foi contratado e compensa daqueles que podem ser dito como prejuízos ou como custos causados ao MRE a época então vejam que o intuito da lei nem de longe sopesou a ideia de retirar direito das estruturantes o que não é dado liberdade a este regulador de o fazer por certo qualquer modificação que se pretenda não deve afetar os avanços e a consolidação normativa já sinalizados aos demais integrantes do MRE assim compreendo que a melhor forma de darmos forma ao aprimoramento de minha visão sobre a questão é delimitarmos um método que preserve os direitos daqueles outorgados para explorar usinas não estruturantes e acrescente a compensação aos projetos estruturais validados pelo CNPL desse modo proponho a seguinte otimização da redação normativa contida na 895 notadamente no parágrafo quinto do artigo quarto onde está consignada a forma de apuração de compensação pelos efeitos de desalinhamento entre a garantia física otorgada e os valores efetivos acrescidos por máquina na fase de motorização das usinas estruturantes a saber no texto vigente que aprovamos aqui esclareço por unanimidade parágrafo quinto traz o seguinte o efeito energético apurado para o atendimento ao CAP será dado pela diferença entre a nova energia alocada às usinas do MRE obtida a partir do novo processamento da alocação de energia do MRE que utilize valores de garantia das usinas estruturantes informados pela EPE e a energia alocada originalmente às usinas do MRE nos processos ordinários de contabilização e recontabilização de energia na proposta que trago no voto busca senhores refletir os argumentos que ora eu apresentei para os senhores a primeira etapa a gente mantém a forma como está criamos aqui e modulamos uma segunda e uma terceira etapa a segunda etapa ficaria como uma etapa intermediária de alocação de nova energia às usinas no MRE dentre elas as usinas estruturantes com aplicação do novo fator de ajuste do MRE aos valores da garantia física estabelecido em ato de outorga ou em portarias do MRE conforme correspondente vigência ou seja contemplando as garantias físicas originais na hora de extensão do cálculo de outorga dessas usinas em etapa final a apuração da diferença entre a nova energia alocada e aquela originalmente alocada as usinas no MRE nos processos ordinários de contabilização e recontabilização de energia no mais a manifestação complementada norte-energia cuidou de sustentar a exorbitância normativa ao definir como critério para definição de energia não repactuada percentual da garantia física não alcançada pela repactuação originalmente definida definida pela lei 13.203 de 2015 ao ver da concessionária o dispositivo restringiria contorno legal da matéria caracterizaria incentivo regulatório a continuidade de contendas judiciais e contraria informações do próprio poder concedente além disso indicou suposta adoção de interpretação restritiva da renúncia manifestada no momento da repactuação inicial do risco ideológico e descumprimento dos limites demarcados na 14.052 de 2020 ao tempo senhores diretores que o posicionamento jurídico sustentado na norma resultaria na criação de condicionantes não previstas legalmente resultando no caso da UHE Belo Monte na impossibilidade de haver qualquer compensação em período anterior a janeiro de 2018 o exame do expediente aditado pela Norte Energia a sua petição inicial denota similaridade com os argumentos constantes nas petições protocolizadas por Furnas e Abragel no caso destas em arrazoado mais ampliado sendo assim passo a examinar as alegações dessas empresas e dessa empresa e associação fazendo as considerações a seguir extensivas argumentação registrada pela concessionária responsável pela UHE Belo Monte e aqui senhores diretores passo a análise dos recursos da Abragel de Furnas porque nesse tema são recursos que só pesam de forma mais acurada e mais aprofundada na elaboração da sustentação jurídica que ora vou explanar em seus dispositivos de invalidação as interessadas consideraram que a 14.052 de 2020 alterou a 13.203 para mediante a inclusão dos artigos segundo a segundo b segundo d a lei 13.203 de 15 assegurar a compensação em favor dos integrantes do mecanismo de realocação de energia pelos danos decorrentes dos efeitos deletérios da alocação de fatores não hidrológicos sobre o mecanismo contudo a 8.95 excluiu do rolde de destinatários da norma asseguratória da compensação os geradores que repartuaram risco hidrológico nas condições originalmente definidas pela 13.203 em sua visão a limitação estabelecida pela ANEL introduziria sinal regulatório impróprio com incentivo à permanência de litígios elevaria risco de nova judicialização ao limitar direitos de agentes com risco hidrológico já repactuado bem como confrontaria posicionamento do próprio poder concedente compartilhados no bojo do rito legislativo culminado na lei 14.052 de 2020 e aqui a gente traz ips litro aqui tem posição senhores diretores do sinal regulatório do risco de nova judicialização e posição da ANEL conflitante com o poder concedente na avaliação conduzida pela diretora relatora em juízo de interpretação do dispositivo da lei 14.052 de 2020 a condição imposta na lei é específica ao definir que os efeitos serão aplicados retroativamente sobre a parcela de energia apenas nos casos em que o titulado outorga não tenha repactuado o risco hidrológico para a respectiva parcela de energia e aqui senhores diretores eu trago o elemento parcela de energia para que nós possamos explorar lá na frente sobre aquele dogma de que a lei não traz letra morta então peço para que todos reflitam sobre esse ponto em que a lei deixou claro a questão da parcela de energia a posição foi ancorada também na avaliação da procuradoria exposada no parecer super referenciado 358 de que seria nítida abro aspas nítida a intenção do legislador de não franquear acesso aos agentes de geração hidrelétricos que repactuaram o risco hidrológico nos termos do artigo primeiro da lei ao cálculo retroativo da compensação instituída na 14052 observe-se todavia na linha do que avaliou a procuradoria em outro ponto que a repactuação do risco hidrológico a que se refere o artigo primeiro da 13203 apesar de pretender cumprir função semelhante a oferecer uma alternativa à judicialização crescente que envolvia o tema GSF no setor elétrico é substancialmente distinta da compensação trazida na 14052 o que nós aqui basta uma sopesada entre as duas leis a gente consegue compreender a nítida diferença entre as duas nesse ponto a convergência de interpretações dada pelos agentes e pela própria procuradoria as recorrentes compreendem que o artigo 2a prevê a compensação pelos danos decorrentes dos fatores que não guardam nenhuma relação com o risco hidrológico assim o fazendo ao estabelecer que os titulares das usinas hidrelétricas participantes do MRE serão compensados pelos efeitos decorrentes de restrições ao escoamento de energia da diferença entre a garantia física otorgada e os valores de agregação efetivo de cada unidade geradora motorizada ao sim de fato senhoras diretores trata-se de legislação que embora referencie o GSF propuseram soluções distintas e que no meu entender são cumulativas e não excludentes afinal enquanto a primeira 13203 tratou da repactuação do risco hidrológico a recente 14052 tratou de efeitos decorrentes de elementos externos ao MRE portanto não intrológicos e não precisa muito para compreender tal texto das duas leis basta verificar o rol que é um rol extremamente exaustivo daquilo que está sendo compensado como argumento para impedir essa repactuação dessa parcela a procuradoria expôs considerar que a lei 14052 de 20 exigiria uma transação e que para os agentes que repactuaram o risco hidrológico não há mais o que transacionar uma vez que esses geradores não tem como oferecer em troca algo que já foi dado na celebração do acordo anterior quanto a esse segundo ponto e aqui é um ponto que eu chamo a atenção de cada dos senhores é evidente que o artigo 2b guarda relação com a finalidade precípua de ambas as legislações qual seja a de estipar a judicialização do GSF no MRE que como é sabido criou impactos sistêmicos severos em toda cadeia todos nós que quantas vezes participando do CMSE nosso ilustre doutor Rui Althieri apresentava o quadro dessas complicações assim senhores diretores não se pode ignorar porém que o texto legal atual exige a não manutenção do litígio contudo não faz diferenciação entre o existente e o já encerrado percebam que o dispositivo fala da necessidade de que o agente tenha desistido da ação judicial ou seja não está a lei a exigir que exista uma ação em curso mas sim que não seja ou tenha sido mantida efetivamente portanto a atual inexistência de ação atende também ao requisito legal e está claro na lei nesse sentido apenas sentença transitada em julgado não admitiria seus efeitos sob pena de enriquecimento ilícito essa visão senhores corrobora de forma muito simples bastava que os agentes na leitura do projeto de lei ingressassem ações com essas energias não repactuadas para hoje ter algo para transacionar o que naturalmente utilizariam muito da má fé por quê? porque confiam no regulador e confiam na leitura clara uma leitura serena e uma leitura sem paixões da própria lei que assim o trouxe sem dúvida mas de forma cristalina que eles estariam contemplado essa visão corrobora com os questionamentos trazidos já que a vigorar o entendimento exposado pela procuradoria o fato é que estaríamos a estimular que os agentes fossem ao judiciário para um cenário caótico como o que se viveu que contraria a credibilidade das instituições em buscarem soluções para os seus problemas tivessem algo a transacionar com o poder concedente então senhores diretores a perspectiva que trago visa ainda garantir que os agentes que ainda que não pretendam aplicar os efeitos indenizatórios atuais a questão ocorrida anteriormente a janeiro de 15 e que não tenham ido a juízo possam ter acesso às garantias da lei do contrário percebam que estaríamos nós retirando desses a possibilidade de satisfação de seus danos muito embora tenham sofrido os mesmos efeitos a prevalecer a tese somente os litigantes teriam direito vejam que quem repactuou não teve direito a restrição não teve direito a garantia com relação a garantia física das estruturantes se assim entendemos nós simplesmente iríamos tolher esses direitos daqueles que repactuaram e que foram chamados a repactuar pelo setor elétrico e cumpriram a cartilha nós estaríamos tratando eles de forma extremamente diferentes e na pior da situação estaremos desmerecendo perante a lei cabe escorrer sobre o que deve ser considerado parcela de energia já repactuada e aqui por isso eu chamei a atenção para o ponto de parcela nesse ponto ao ver de Furnas por sua natureza compensatória a lei 14.052 de 2020 não trouxe qualquer vedação para que a garantia física total das usinas abarcadas pela legislação seja objeto de compensação para o período não abrangido por repactuação do risco hidrológico ademais para finalizar a análise dessa petição notamos que o ponto central na defesa da posição de Furnas está no fato de entender que a agência extrapolou sua competência normativa uma vez que o disposto no parágrafo oitavo do artigo 6º da 895 ao ver que daquela concessionária estabelece limitação não expressa no diploma legal da matéria reapresento para devida compreensão o disposto na resolução em seu artigo primeiro da lei 12.203 de 15 e do seu artigo 2b derivado das alterações da 14.052 em que aqui de forma muito clara e eu gosto eu gostaria de destacar e já faço referência a boa explanação apresentada na sustentação oral aqui da própria doutora Jerusa em que a gente traz o seguinte o risco hidrológico que ao referenciar o artigo primeiro o risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica participantes do MRE poderá ser repactuados pelos geradores desde que haja anuência da ANEL com efeito senhores olha o que a lei fala a partir de primeiro de janeiro de 2015 não contemplou parcela de energia de 12 13 14 e ainda traz no artigo 2b que não tenha repactuado o risco hidrológico nos termos do artigo primeiro desta lei a pergunta é o artigo primeiro da lei diz que a partir de 15 e o 2b diz que não tenha sido repactuado a pergunta é Furnas repactuou a resposta é claro 12 13 14 não senão nós não estaremos a falar Furnas repactuou nos termos do artigo primeiro da lei a partir de 2015 claro que repactuou senhores diretores nós estamos a falar de uma parcela de energia que está claro está muito cristalino na lei que não foi repactuado então senhores diretores percebamos que a proposta da 895 é de que para os períodos anteriores a janeiro 16 deve ser adotada como parcela de energia não repactuada a garantia física da usina multiplicada pela porcentagem do montante de garantia física da usina não repactuado no primeiro mês para o qual foi apurada a repactuação do risco hidrológico a propósito da resolução 684 de 11 de dezembro de 15 vejam a lei 14052 de 20 a seu turno estabeleceu que será possível adotar a solução encaminhada para parcela de energia não repactuada vejam parcela de energia não repactuada quando então faz remissão artigo 1º da 13203 que por sua vez traz um marco muito claro e inafastável de forma expressa a partir de 1º de janeiro de 2015 a 895 portanto de forma como atualmente aprovada limita de fato a lei que pretendeu regular trazendo o critério a meu ver um pouco mais restritivo quanto a esse ponto vale considerar a avaliação promovida em minha visão com acerto pela procuradoria de que o importante é de que a energia não tenha sido repactuada e deve ser o critério e aqui senhores diretores eu cito trechos do parecer vamos para o 43 onde está expressamente estabeleceu que seus efeitos retroagiram retroagiriam a 1º de janeiro de 2015 e aqui eu cito uma série e por último vou fazer uma leitura que o que deve ser averiguado por força da expressão da expressa dicção da lei é a parcela de energia que foi repactuada se houver repactuação para energia essa parcela não dará direito a retroatividade a pergunta que a gente faz é a parcela de 12 13 14 foi repactuada se não foi repactuada encontra amparo na lei feito uma leitura de forma a contemplar o espírito da lei a gente vai enxergar com muita clareza o que o legislador ora buscou alcançar com esses dispositivos e aqui na expressão que verdadeiramente a gente não deve tentar enxergar de forma diferente falei lá atrás que às vezes essa semana eu escutei a mesma expressão tem duas expressões que abrem abrem muitas portas e verdadeiramente não tem coisa muito complicada para a gente enxergar aqui se a energia não foi repactuada a lei diz que a partir de 2015 a nova lei permite repactuar parcela de energia que não foi repactuada não me parece adequado restringirmos os direitos restringirmos o direito de furnas de abragel e de todas as signatárias do recurso até porque a gente vai estar alterando portanto a regra para tanto recorre-me do fato do voto condutor que levou a sua aprovação que deixa lítimo que aquela repactuação alcançou de 2015 para os anos seguintes houve uma retroação de 2016 para alcançar somente o ano anterior no artigo no item 19 a medida provisória 688 também do artigo primeiro estabelece que a repactuação produza efeitos a partir de janeiro de 2015 é um ponto que eu gostaria de destacar que foi do voto condutor o voto apresentado acolheu em muito as considerações apresentadas na nota técnica 238 de 2015 expedida pela SRM e pela SRG no fechamento da audiência pública 32 lá de 2015 que de igual maneira compreendeu que deveriam ser alcançados somente os eventos a partir de 2015 e aqui trago também enxertos da nota que mostra para que reste claro a resolução 684 observou os ditames da vigente a época medida provisória 688 convertida na 13203 sem alterações do artigo primeiro estabelecendo a aplicação dos efeitos da repactuação para os anos de 2015 e seguintes não o suficiente senhoras diretores o termo de repactuação em regime de adesão estabeleceu cláusulas que igualmente confirmam tal fato indo além de tal forma quando previu que os efeitos percebidos pelo gerador a partir de janeiro de 2015 seriam elegíveis aos acordos e aí eu trago a cláusula segunda da vigência a subcláusula segunda o resultado da repactuação do risco hidrológico e consequente contrapartida olha só aquilo que eu vou te dar de contrapartida alcançará os efeitos já percebidos a partir de 2015 porque que a inteligência da lei não voltou a 2012 já que a gente estava transacionando será que é porque aí os agentes não aceitariam a transacionar porque seria claro se a lei quisesse colocar no bojo e dizer o seguinte você não vai ter mais direito a 12, 13, 14 ela colocaria ela traria isso de forma expressa não cabe nesse momento eu tentar buscar uma leitura que traga a interpretar que essa redação de forma clara e cristalina está a retirar os efeitos de 12, 13, 14 que a lei ora vigente que ora foi aprovada e aqui a gente já fez alguns louvores com relação a forma de aprovação do GSF uma aprovação de forma simbólica aquela simbologia da aprovação foi por uma única questão senhores diretores a simbologia ela foi traduzida por um acordo geral então dito de outra forma por que que haveria se a leitura mais na frente seria restritiva como nós deveríamos suportar o discurso simbólico de um grande acordo de uma construção legislativa a 8, 10, 12 mãos se tudo senhores diretores que se observa a rigor da lei somente a energia repactuada poderia ser excluída da avaliação atual e os seus efeitos nos termos do artigo 1º da 3.203 de 2015 só operam a partir de janeiro daquele ano revela-se fato irrefutável que as parcelas de energia anteriores a janeiro de 2015 nunca foram repactuadas portanto são passíveis de compensação o fato é que o voto da relatora já no processo atual delineou muito bem os conceitos apresentando ao final ter acolhido a posição da procuradoria contudo a proposta da resolução publicada limitou o direito nesse contexto a critério do adotado no parágrafo oitavo do artigo 6º da 895 é incompatível com a lei já que ampliaria a energia tida como repactuada inviabilizando parcelas que efetivamente não foram negociadas o que já fica provado aqui desde pronto de todos os ejetos que ora apresentam aos senhores assim entendo que como a lei 13.203 de 2015 só acobertou efeitos a partir de janeiro desse ano por segurança regulatória e respeito ao teor legal toda a energia anterior a ela deve ser considerada como apta a submissão da presente norma ao que sugiro a alteração do parágrafo oitavo do artigo 6º da resolução normativa para que conste eu vou passar diretamente a proposição que de acordo com o artigo 2b da 12.203 de 2015 para fins dessa resolução e para todo o período anterior ao início de vigência do termo de repactuação do risco hidrológico firmado nos termos da resolução 684 de 11 de dezembro de 2015 será considerada como energia não repactuada a garantia física da usina em relação ao primeiro pedido apresentado pela abragel no qual pleiteou que fosse recalculado o prêmio pela repactuação de 2016 nas mesmas bases feitas em 2015 excluindo os efeitos dos eventos agora considerados com a diferença sendo incorporada ao montante utilizado para a extensão dos prazos das autorizações eu estou encaminhando pelo indeferimento em meu entendimento a situação está consolidada juridicamente tendo as partes sido signatárias de respectivos termos em seus respectivos juízos de conveniência e vontade contratual nesse ponto revisitar a discussão do prêmio sem que haja um elemento comprobatório de vício de qualquer ordem vai de encontro a segurança jurídica e a estabilidade regulatória o nosso chamado pacto sosservando portanto voto pelo acolhimento parcial do recurso da abragel e pelo provimento total em relação apresentado por furnas de tal forma que seja alterado o parágrafo oitavo do artigo 6 da resolução 895 para que conste nova redação de tal forma que seja considerado como energia não repactuada antes de janeiro de 2015 a garantia física da usina senhores diretores passo aqui a deliberação da saeza a concessionária responsável pela UHS Santo Antônio afirma ilegalidade a norma com base a seu ver no estabelecimento de restrições ao direito de compensação não elencadas na legislação em síntese defendeu a desconsideração dos efeitos de repactuação original do risco hidrológico para período anterior a 15 em síntese o amparo jurídico da manifestação da saeza busca diferenciar a natureza da 13203 de 2015 que instituiu a repactação com viés de transação e da 14052 de 2020 que delimita a compensação como indenização para concluir que dano não compensado anteriormente a 2015 poderia agora ser alcançado a grosso modo a forte similaridade dessa afirmação principal da saeza com aquela formulada por Furnas e Abragel já largamente explorada anteriormente por esse motivo tomo como fundamento para acolher as alegações da concessionária responsável pela UHA Santo Antônio e registrado nas sessões 2 e 3 deste voto complementarmente assim como a concessionária da UHA Belo Monte a saeza refutou ser a ela legalmente constituído direito por ser usina integrante do MRE de compensação dos efeitos de sua própria alocação diferenciada de garantia haja vista que tal condição ter sido formatada pelo poder concedente e haver necessária adoção de critérios isonômicos aos demais participantes do citado mecanismo para essa questão em virtude da similaridade entre as alegações da Norte e da Saeza adota-se aqui aquelas conclusões já consignadas anteriormente para feitos de análise das ponderações da empresa otorgada para gerir a UHA e Belo Monte e aqui é o encaminhamento por deferir o pleito principal da Saeza além disso a concessionária responsável pela operação da UHA e Santo Antônio afirmou ser necessário assegurar a compensação decorrente dos efeitos de alocação antecipada da garantia física das demais usinas estruturantes a questão central trazida diz respeito ao fato de ter sido considerado no método não artizado o reprocessamento do MRE tendo por base as garantias físicas efetivamente acrescidas para cada unidade geradora com a operação comercial no esteio do já exposto como meio de alinhar a prescrição normativa ao dispositivo legal compreendo como mais adequado após examinar as alegações revisionais considerar no método de cálculo da compensação os efeitos da antecipação da garantia física entre os empreendimentos estruturantes nos termos da proposta já lapidada e registradas na seção 2.2 do quando esmiuçada o pleito da Norte Energia para rever a norma para rever a norma de forma que as garantias físicas informadas pela EPE sejam utilizadas na etapa de apuração dos efeitos deletérios ao MRE por fatores não hidrológicos assim a meu ver a redação da proposta aprimora o dispositivo normativo permitido que seja melhor endereçado o fato de um determinado empreendimento prioritário perceber os efeitos da antecipação de outro projeto estruturante na proporção da garantia física definida em seu contrato de concessão com todas as condições que foram permeadas a épocas e relembro diretores com o binômio de uma estruturação de segurança energética e modicidade tarifária para todos os brasileiros em exame da manifestação agora da SBR identifica-se dois aspectos primordiais na petição revisional ambos associados à visão da concessionária de que as diretrizes normativas restringiriam direitos estabelecidos legalmente sendo questionada a legalidade dessas disposições primeiramente houve pleito de correção do método definido para estabelecer a parcela de energia de objeto de compensação pois no caso concreto de geral tal metodologia não representaria de forma adequada a realidade da usina no período de setembro de 2013 a dezembro de 2015 em razão da variação da proporção entre a garantia física entre o ACR e o ACL no período de motorização inclusive houve expressa indicação de que a contribuição apresentada na etapa da consulta pública de mesmo teor não teria sido aquatada sem a devida justificativa de fato o pedido revisional da SBR traz em seu bojo enfrentamento de solução normativa sobre a irretroatividade do direito à compensação dos efeitos deletérios ao MRE causados por fatores de ordem não hidrológica para o caso de ter ocorrida a repactuação do risco hidrológico referente a determinada parcela de energia nesse contexto Vilumus deslumbra-se a pertinência da fundamentação já assentada anteriormente por ocasião do exame das alegações de Furnas Abragel Norte Energia e Saeza Portanto repiso meu posicionamento por alterar o parágrafo oitavo para que conste com nova redação o que naturalmente contemplaria tal pedido Além desta a SBR também apregou adicional particularidade da UHE geral notadamente associada ao fato de haver CCAR firmado com prazo de vigência além do marco final da outorga da usina em valor distinto do preço referencial definido para o cálculo do montante financeiro a ser convertido na compensação ao ver da concessionária senhores diretores essa condição resultará prejuízo ao tempo calculado para recuperar os efeitos a serem compensados motivo para ajustes no parágrafo quarto do artigo sexto da norma para este segundo aspecto levantado pela SBR de antemão frise-se a pretensão de ver traduzida a norma particularidade acerca da condição de comercialização da energia do empreendimento não obstante conforme já amplamente sustentado na instituição processual e por força do parágrafo quarto do artigo 2A da 3.203 de 15 incluído pela 14.052 de 20 os parâmetros a serem aplicados na compensação devem seguir os referenciais adotados na repactuação do risco ideológico assim de plano a adoção dos critérios gerais da margem líquida unitária de referência da 8.95 não ensejam nenhuma modificação de tal forma que o afasto e indefiro tal possibilidade vale rememorar amparado no supracitado dispositivo legal a compensação regulamentada para além do preço de referência considerada a atualização do capital dispendido tanto pelo índice nacional de preço ao consumidor IPCA como pela taxa de desconto tratamento legal senhores diretores e aqui agora eu passo a um ponto de dispositivo no tocante a uma das sustentações orais que foram trazidas pelo nosso ex-procurador geral doutor Girardi e que a gente tem também total a preço conforme já notado no relato fático préambular restavam juntados aos altos documentos emanados pela Abra-PCH e Abra-Gel nos quais estão presentes considerações a respeito do fato de a ICGH não terem sido abarcadas na resolução 895 de 2020 a primeira associação mencionada ofertou inicialmente extenso arrasoado contextualizando os impactos causados ao MRE pela antecipação da garantia física das usinas estruturantes tendo anotado que tais efeitos foram suportados por todos os integrantes do condomínio de mitigação do risco hidrológico inclusive as centrais geradoras hidrelétricas de pequeno porte não obstante reconheceu que a 14052 ao legislar sobre o modo de compensação desses efeitos deletérios priorizou a extensão do prazo de autógrafo como mecanismo idenizatório por outro lado a associação se insurgiu contra o termo da norma asseverando que a ANEL deveria ter editado regulamentação nos termos iniciais da legislação ordinária isto é beneficiando todos os agentes hidrelétricos e integrantes do MRE o que inclui também aquelas que não possuem autógrafo sustenta nessas considerações a ABRA-PCH sustentada nessas considerações a ABRA-PCH manifestou que a norma necessita incorporar soluções para as CGHs afetadas em seu direito como participantes do MRE clamando dentre outros por parcelamento de débitos extensão de contratos de comercialização de energia ou ainda permissão para participar dos empreendimentos do sistema de compensação de energia elétrica como geração distribuída para a ABRA-GEL a 14052 permitiu além da compensação via extensão do outorga a reparação dos prejuízos aos titulares de ativos de geração participantes do MRE mediante indenização financeira nos termos do 2D da 3203 para iniciar minhas observações sobre tais alegações das associações quanto ao tratamento dispensado da CGH não posso deixar de registrar em parte minha concordância assim como fiz algumas perguntas senhores diretores para os demais aqui a gente cabe algumas perguntas a lei procura indenizar aqueles que tiveram ou procura compensar aqueles que sofreram efeitos deletérios de alguns eventos roltachativos na lei sendo um deles a questão da garantia física das estruturantes a pergunta é dentro do MRE nós temos CGH a resposta é clara sim as CGH sofreram com esses efeitos claro sofreram ok se a lei manda compensar quem sofreu com esses efeitos e a CGH está lá dentro do MRE e sofreu com esses efeitos por que que eu vou afastar as CGH da normativa não doutor Efraim mas é porque eles não possuem mais autórmula sim mas vamos pensar nós temos dentro da lei um artigo específico que trata lá do caso de algumas usinas que foram licitadas e eu vou citar aqui o exemplo da CEMIG estabeleceu um mecanismo de idenização via parcela da união a pergunta não é se tem mecanismo de devolução a questão é tem direito ou não tem estava dentro do MRE ou não estava sofreu com os impactos ou não sofreu e se as respostas elas convergem por um sim eu vejo senhores diretores que nós precisamos dar tratamento para esses e de agás para iniciar os empreendimentos hidrelétricos de médio e pequeno porte são ativos muitas das vezes viabilizados integralmente pelo espírito empreendedor de brasileiros obstinados e deveriam ter sido objeto de solução encaminhadas no próprio diploma legal nós sempre falamos aqui eu doutor André agora doutor Elvio no nosso colegiado amante também de PCH e CGH doutor Sandoval e doutor Elisa nós estamos falando de uma pequena parcela de empreendedores que fomentam a indústria nacional que fomentam o desenvolvimento de IDHs onde essas pequenas centrais hidrelétricas se instalam fomentam o desenvolvimento da indústria local emprego renda traz um benefício extremamente espetacular para o sistema com esse modelo de energia com pequenos reservatórios seria justo alijá-los deste processo onde os mesmos sofreram impactos e todos estão sendo contemplados pelos impactos que sofreram senhores diretores eu não vejo como justo e muito menos adequados muitas das vezes diferente dos grandes empreendimentos e das fontes mais competitivas economicamente para esses empreendimentos hidrelétricos o despenho de tempo esforço administrativo e recurso financeiro acaba se conformando de forma desproporcional se comparados com suas estruturas e potências reduzidas e não deixo de mencionar a abnegação desses empreendedores para superar as muitas e longas etapas de licenciamento do projeto quando não nós mesmo indo lá fiscalizar e mutá-los por uma questão de atraso do empreendimento o que deveras algumas das vezes não estão muito menos relacionados à energia do mercado regular vejam bem senhores diretores eu diria da dificuldade e na hora que se tem uma gota de água no oceano nós vamos retirar por certo senhores diretores os efeitos do MRE decorrente da antecipação de garantia física das usinas estruturantes bem como dos impactos por atraso ou início de operação em condições insatisfatórias de instalações de transmissão destinadas a escoar a energia desses projetos prioritários foram percebidos por todos os agentes do condomínio não escolhendo o seu porte a lei não falou que só deveríamos compensar agentes com portes elevados não senhores diretores as CGHs portanto foram sim afetadas e merecem o devido tratamento e merecem o respeito dessa casa sobretudo pela dificuldade que é implantar uma CGH no Brasil quando a gente está falando de uma estruturante o governo se move todas as áreas se move e aquilo acontece uma CGH não é um empreendedor sozinho recentemente fui visitar alguns empreendimentos e a gente enxerga a dificuldade e é nesse momento que nós como reguladores precisamos ter a sensibilidade não somente isso se chama atenção pois ao superar todas essas labutas e decidindo integrar o MRE para mitigar os riscos de seus negócios advindos da hidrologia assume a expectativa de justa de tratamento isonômico com os demais participantes por certo os efeitos ao MRE decorrente da antecipação da garantia física das usinas estruturante bem como dos impactos por atraso o início de operação em condições satisfatórias das instalações de transmissão destinadas com a energia desses projetos prioritários foram percebidos por todos os agentes do condomínio não escolhendo o seu porte as CGHs portanto foram sim afetadas os senhores diretores me perdoem clicando um ponto aqui que não deveria ter clicado voltando senhoras diretores não obstante devo assumir que estamos restritos no tratamento dessa situação no bojo da instrução legal criada a compensar tais impactos a solução geral foi a extensão do outorga como sabido título de direito exploratório não consignado a CGHs da mesma forma o método suscitado pela Abragel também não dá guarida a esses empreendimentos eis que a compensação por ressarcimento para quitação de débitos é condição bastante restrita alcançando também agentes titulares otorgado deixando ausente a possibilidade do enquadramento dessa hipótese dos ativos hidrelétricos com potência reduzida nessa toada não vislumbra alternativa a curto prazo automática entretanto nada obsta que a agência assuma o papel protagonista e proativo nessa elite dando continuidade na análise das considerações trazidas aos autos com posterior encaminhamento da questão lembro que nós somos defensores do equilíbrio nós somos o guardião da balança e a balança senhores diretores em que pese algumas pessoas acharem que isso seria advogar em prol de um empreendedor não a gente advoga em prol de um setor elétrico sustentado e essa agência ela dá guarida para os dois lados desta feita entendo que devem a SRG a SRM e a SCG sob coordenação da primeira interação com a Câmara de Comercialização mensurar os efeitos a ICGH as participantes do MRE com base no critério normatizado pela 895 posteriormente de posse de tais informações devem avaliar as soluções possíveis a permitir a compensação dessas usinas encaminhando esse levantamento a este relator de posse dos efeitos e das possibilidades de soluções indenizatórias a agência estará comuniciada para realizar tratativas a respeito da matéria ou mesmo discutindo o colegiado as propostas de encaminhamento concretas por essa razão deixo de analisar o pedido nesse momento de modo a possibilitar a seguir um debate mais específico e focado no tocante a CGH com esse encandeamento de atividades a agência estará habilitada a ofertar aos atores responsáveis pela exploração de CGH participantes do MRE que sofreram dos mesmos impactos daqueles prescritos na 13.203 uma solução à contenda e aqui senhores diretores me permitam trazer o item 123 do meu voto para transformá-lo em dispositivo de voto então senhores diretores feito essas considerações eu passo aqui ao dispositivo de voto diante do exposto do que consta no processo 48.500.373 de 2019 e 94 voto por na forma regimental ainda no prazo de 24 horas ajustes nos votos aqui para representar realmente o que esse colegiado vai deliberar item A alterar o parágrafo segundo do artigo terceiro da 895 para que conste com nova redação nos seguintes termos parágrafo segundo para apuração dos efeitos de que tratam o capítulo deverá ser considerado o período de atraso para entrada em operação comercial das instalações de transmissão citadas no parágrafo terceiro do artigo segundo entre o mês seguinte ao da referência temporal contábil estabelecida nesta resolução e a data de disponibilização ao sim estabelecida nos termos da liberação emitidos para essas instalações item B senhores diretores alterar o parágrafo quinto do artigo quarto da 895 para que conste com nova redação nos seguintes termos o efeito energético apurado para atendimento ao caput será apurado da seguinte forma etapa inciso primeiro etapa inicial de apuração de novo fator de ajuste do MRE considerando os valores de garantias físicas das usinas estruturantes informados pela EPE dois etapa intermediária de alocação de nova energia às usinas do MRE dentre elas usinas estruturantes com aplicação do novo fator de ajuste do MRE aos valores de garantia física estabelecidos em ato de outorga ou em portarias do MRE conforme correspondente vigência e etapa final de apuração da diferença entre a nova energia alocada e aquela originalmente alocada às usinas do MRE nos processos ordinários de contabilização e recontabilização de energia já o item C senhores diretores alterar o parágrafo oitavo do artigo 6º da 895 para que conste com nova redação nos seguintes termos parágrafo oitavo de acordo com o artigo 2b da 12.203 de 2015 para fins dessa resolução e para todo o período anterior o início da vigência do termo de repactuação do risco hidrológico firmado nos termos da resolução normativa 684 de 11 de dezembro de 2015 será considerado como energia não repactuada a garantia física da usina e tem de determinar que seja revisto o módulo específico a apuração dos impactos do GSF da 14.052 de 8 de setembro de 20 das regras de comercialização em linha com o disposto no A, B e C e um item o último item é senhores diretores trazer a determinação do item 123 do voto que seria determinar que a SRG SRM SCG sob coordenação da primeira em interações com a CCE mensurar os efeitos as CGH participantes do MRE com base no critério normatizado pela resolução 895 de 2020 de 2020 senhores diretores senhor diretor geral me perdoe pela extensão mas é o voto doutor Efraim o senhor traz uma matéria com bastante fundamento no voto que acabou de ler pela última uma hora e meia o assunto de fato é denso e requer uma análise aprofundada então em discussão a matéria bem diretor André eu pela precedência né doutor Elvo o senhor na realidade eu até temo ser o primeiro a fazer alguma observação em relação ao voto tão bem fundamentado pelo diretor Efraim mas agradeço aí a sua a sua autorização para que eu me manifeste primeiro e como 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 numa ordem de precedência mas não não considero que seja por essa razão a rigor eu achei assim concordo com alguns pontos eu tenho dúvida em um ponto que eu vou pedir o esclarecimento do diretor Efraim mas assim em em algumas partes do voto eu concordei plenamente eu acho que tem aí vou começar pelo final quando ele fala das CGHs de fato eu acho que tem aí uma que nos impossibilita aparentemente nos impossibilita de uma uma medida diferente da que foi já adotada mas eu vejo que nós precisamos de buscar alguma solução para 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 o caso das CGHs que de fato como disse o diretor Efraim e a resposta é bastante óbvia houve de fato um efeito do MRE para aquelas usinas que participam do MRE que criou problemas para esse tipo de usina eu sempre vejo que essas usinas elas elas são detentoras de um embora não detentoras de outorga elas são detentoras de um instrumento que a meu ver tem caráter de contrato como a outorga tem caráter de contrato então nesse nesse ponto a lei é muito clara ela fala em outorga mas de fato são contratos mas infelizmente nós não não teríamos muito como alterar e aí acompanha doutor Elvio o senhor está sem som o seu microfone está fechado ok ok deve ter fechado aqui por um descuido meu então eu não sei até que ponto que todos ouviram mas em relação então a CGH eu entendo que a proposta que o diretor Efraim traz ela eu eu sempre gostaria que fosse diferente e melhor mas a própria lei nos impede de fazer tomar algumas medidas que as beneficiem ou que corrijam o problema é na questão que o diretor Efraim traz em relação a retroação para 2012 2014 eu eu concordei plenamente eu aqui eu quero fazer uma uma antes de de dizer que concordo com a análise que fez o diretor Efraim eu quero aqui render meus minha meu respeito a procuradoria da ANEL então eu acho que é uma uma procuradoria que tem entre nos seus nos seus quadros procuradores de altíssimo gabarito e que olham com muita atenção e fazem interpretações sempre muito é corretas e com com uma atenção é muito alta em relação ao que a análise que fazem mas em que pese isso eu tenho que a interpretação que o diretor Efraim faz do texto legal me parece mais adequado eu acho que restringir que as usinas que repactuaram a partir de janeiro de 15 não poderiam fazer não poderiam ter a extensão das suas concessões com base no cálculo de uma parcela correspondente a 2012 de 2012 a 14 não foi isso na minha interpretação não é isso que está na lei não há essa restrição na lei e entendo que o diretor Efraim abordou da forma como eu vejo da mesma forma que eu interpreto e eu vou até fazer uma referência aqui que o diretor Efraim fala assim que é mais é inadequado tratar dessa forma eu acho que é mais do que inadequado eu entendo que é errado fazer essa interpretação eu entendo que não está correta a interpretação de que a lei restringiu eu não entendo que tenha restringido então eu faço aqui coro ao que disse o diretor Efraim eu tenho um ponto do voto que aí eu pediria se o diretor Efraim puder esclarecer para mim não sei se houve entendimento de todos nessa linha mas eu não eu fiquei um pouco na dúvida sobre o alcance ou o que pretende o diretor o diretor Efraim quando fala no voto sobre o lá no item 61 em que ele propõe aqui uma alteração da 895 e eu confesso que eu não consegui alcançar o o que estaria sendo proposto nessa alteração do da 895 lá no artigo do artigo 61 em diante que ele vai no 61 62 63 até o 65 e propõe ali uma nova redação para a 895 parágrafo quinto da 895 do artigo de qual é o artigo 4 claro que eu gostaria de um esclarecimento mas isso pode ser feito após a manifestação da diretora Elisa do diretor Sandoval do diretor André eu também gostaria de ter uns comentários aqui iniciais acho que inicialmente como relatora da matéria que culminou na resolução 895 como disse como bem relembrou o diretor Efraim que foi aprovada por unanimidade eu gostaria de esclarecer que todos os pontos trazidos nos recursos administrativos nas sustentações orais aqui proferidas foram matérias de discussão que ocorreram no âmbito da consulta pública 56 então portanto isso não se trata de um fato novo e além disso como destacou o próprio diretor Efraim a nossa norma de organização ela veda o conhecimento de recursos que são interpostos com tratos administrativos esses de caráter geral e abstrato que são editados pela agência conforme está disposto na norma a análise dessas peças recursais elas devem se limitar apenas a legalidade do ato como bem colocou o procurador Luiz Eduardo e aí com todo o respeito trazido aí pelo relator nesses recursos respeito a interpretação trazida pelo relator eu tenho dúvidas quanto ao entendimento trazido no voto de que a resolução normativa 895 não se trata de norma de caráter geral e abstrato para esses casos em tela por se tratarem de situações já ocorridas e como na análise dos questionamentos que foram apresentados eu não identifiquei nenhum tipo de legalidade no processo em princípio eu acredito que os recursos eles não deveriam ser conhecidos mas sem prejuízo dessa discussão eu vou fazer algumas considerações em relação aos principais pontos trazidos pelas recorrentes em seus recursos inicialmente eu concordo com o diretor Efraim eu quero refutar a suposta ilegalidade que foi apontada pela Norte Energia quanto ao rito processual a empresa ela entende por ilegal o fato de a gente não ter aberto uma nova discussão sobre os resultados da consulta da consulta pública 56 esse procedimento reclamado pela Norte Energia ele resultaria num processo participativo de duração indefinida com inúmeras interações até a plena convergência acho que não é esse o rito de reglamentação dessa casa dessa forma eu entendo que não houve ilegalidade no processo a matéria ela foi amplamente discutida nas diversas e nas incansáveis reuniões realizadas durante toda a instrução processual agora entrar em alguns pontos específicos em relação aos vertimentos turbináveis da usina de Belo Monte eu tenho duas certezas quanto a isso a primeira é que houve vertimentos turbináveis e a segunda é que nem todo vertimento turbinável decorreu de atrasos na instalação de transmissão como prevê a lei o que fizemos na regulamentação que resultou na 895 foi estabelecer um modelo que permitisse separar o vertimento turbinável total essa parte que deve ser tratada nos termos da lei 14.052 que é relativa à transmissão então essa metodologia que foi adotada ela é resultado de muitas interações com as nossas áreas técnicas com o INS com a CCE considerando inclusive contribuições dos agentes e também da própria Norte Energia portanto acho que não tem que discutir esse modelo que foi escolhido então assim eu concordo com esse encaminhamento do diretor extraindo que se refere a essa questão a Norte Energia também ela apresentou dúvida em relação ao tratamento da compensação relativa a eventos futuros nesse assunto eu acho que houve apenas um equívoco de interpretação do recurrente a resolução 895 ela é clara ela separa esses efeitos que são tratados no artigo no artigo segundo dos efeitos tratados nos segundos efeitos futuros no artigo terceiro então não entendo que seria um problema com essa proposta do diretor Efraim de deixar mais claro esse texto sem alterar o método dos planos legislatórios mas para isso deveria ser vencida a questão do conhecimento do recurso antes e ainda que os demais diretores aqui entendam pela alteração pelo conhecimento e a alteração desse texto eu sugiro que façam alguns ajustes no texto que foi proposto porque conforme está escrito aí no voto ele está restringindo o escopo dos efeitos futuros ao atraso deixando aí de fora um período de entrada em operação em condição técnica insatisfatória então acho que para a gente conseguir fazer esses ajustes teriam que mudar um pouco o texto que o diretor Efraim propôs depois a gente pode até pensar numa forma de gerir isso doutora Elisa só nesse ponto eu já acabei de fazer um ajuste que realmente está extremamente correta nesse ponto eu já até fiz os ajustes com relação a essa preocupação do passado só fazer uma partezinha só nesse pontinho perfeito e aí sobre continuando aqui acho que sobre os pleitos que foram trazidos pelas estruturantes em relação a essa compensação pela antecipação das suas próprias garantias físicas aqui a gente precisa esclarecer que não houve um tratamento excepcional que afastasse o direito dessas usinas o que acontece é que o efeito calculado pela antecipação de garantia física da própria usina ele é nulo então a gente não está falando de uma interpretação restritiva da lei mas dos resultados da aplicação de uma metodologia então as usinas estruturantes elas têm sim direito a compensação associada a cada fator tratado na legislação mas no entanto o valor calculado que foi referente a essa antecipação da sua própria garantia física ele é igual a zero então aqui a questão não está no direito ou não das usinas estruturantes perceberem alguma compensação mas está sim na ausência de efeitos positivos a serem compensados que são relacionados à antecipação de suas próprias garantias físicas acho que é importante esclarecer isso e como a procuradoria federal destacou no parecer o pressuposto de qualquer compensação é que haja algo a compensar o que não ocorre nesse caso então acho que é importante destacar que o cálculo dessas compensações previstas na lei de maneira nenhuma afastou os benefícios da antecipação das garantias físicas dessas usinas e isso foi preservado em respeito à política pública adotada para viabilizar esses empreendimentos então sobre a nova metodologia de apuração dos efeitos decorrentes da antecipação dessa garantia física que foi proposta aqui pelo relator eu acredito que mudar a forma de cálculo sem nenhuma discussão com as nossas áreas técnicas e as demais instituições envolvidas como por exemplo a CCE que está intimamente relacionada e em especial com a sociedade poderia ter um risco de colocar todo o trabalho realizado até aqui em risco a gente pode colocar isso em risco e a gente prezou por soluções convergentes e que foram amplamente debatidas nesse processo então e além disso essa nova proposta trazida na minha visão pelo que eu pude estudar ela gera um montão de fictício de energia para o MRE então quando a gente adota essa nova forma de cálculo ela leva a distribuição de uma parcela de energia que não foi de fato gerada é artificial e isso com o objetivo de compensar os estruturantes de efeitos que não se observaram na realidade então eu tenho um receio em relação a isso então por outro lado também a metodologia que já está adotada na 895 ela segue ao meu ver é claro exatamente o que está prescrito na lei ela considera a diferença entre a garantia física otorgada na fase de motorização dessas usinas estruturantes e os valores dessa agregação efetiva de cada unidade geradora motorizada ao sim por isso eu acho que caso seja superada a dúvida do conhecimento do recurso eu antecipo aqui a minha discordância em relação a esse aspecto do voto do relator e aí a gente entra num tema que foi bastante falado e bastante estudado também pelo diretor Efraim e digo que a época em que eu estava à frente da regulamentação da 895 esse também foi um tema que me tomou bastante tempo que é relativa à compensação retroativa sobre a parcela de energia repatuada eu entendo que não cabe outra leitura do artigo do inciso segundo do artigo segundo B para mim o texto ele é claro quando ele restringe o efeito retroativo das compensações essas respectivas parcelas de energia não repatuadas esse aspecto ele foi cuidadosamente discutido então assim com todo respeito ao posicionamento inclusive do diretor Elvio que identificou isso como um erro eu não tenho dúvidas eu não tenho dúvidas quanto a correta interpretação legal que foi dada eu não corroboro com o entendimento do relator quanto ao escopo dessa medida legislativa trazida em 2015 pela lei 3.203 da primeira repatuação então eu entendo que a discussão naquele momento ela encerrou ela encerrou uma discussão de questões associadas àquela repatuação né então vale lembrar que a lei 14.052 ela veio como uma solução né para os geradores do ambiente de contratação livre né para os quais os riscos hidrológicos não tinham sido tratados no momento da repatuação definida no artigo primeiro da lei 2 da lei 3.203 de 2015 né então nesse contexto eu acredito diretores que os efeitos retroativos eles foram estabelecidos apenas para as parcelas que não foram objeto da solução legislativa anterior né então eu entendo que se alterar o entendimento quanto às parcelas repatuadas a gente poderia no limite compensar os geradores para além do escopo da lei né eu acho que é importante ressaltar também que essa compensação extra ela pode representar um aumento assim em grandes números em mais de 25% nos valores financeiros então a gente poderia levar esse montante a ser compensado para mais de 20 bilhões de reais acho que é por isso que também eu antecipo a minha minha discordância em relação ao provimento desse pedido de ir de novo acho que caso não reste aí dúvidas quanto ao conhecimento dos recursos e aí para encerrar eu acho que que vale destacar os sinais que o mercado tem dado quanto ao acerto da regulamentação aprovada pela ANEL e quanto à adequação dos números calculados pela CCR como isso como isso foi positivo porque mesmo antes da homologação dos valores que ainda não aconteceu as empresas já vêm quitando seus débitos no mercado de curto prazo o que demonstra aí uma concordância com esses termos do acordo e com a norma que foi aprovada né então eu acho que reabriu uma discussão sobre as metodologias adotadas e essas interpretações legais consolidadas que já foram consolidadas a gente pode inclusive retardar uma solução que há muito tempo é aguardada pelo setor e que de certa forma já se mostra efetiva né então acatar os pleitos que estão aqui sendo discutidos ao meu ver levaria a um recálculo desses valores pela CCE que pode durar inclusive semanas ou meses a depender do escopo dessa alteração né então pra mim como não não há ilegalidade na decisão que a gente tomou e diante dos efeitos que a norma já tem produzido eu não vejo motivação pra dar provimento aos recursos e digo mais eu vou além disso né acho que com todos os argumentos trazidos aqui eu não vejo razões sequer pra conhecer os recursos né com todo respeito ao trabalho realizado aí pelo diretor Efraim acredito que é uma questão de forma muito importante a se discutir acho que são essas as considerações iniciais que eu gostaria de fazer pra contribuir aqui com o debate senhores diretores vou me permitir somar meus comentários nesse momento eu vou iniciar parabenizando o diretor Efraim pelo trabalho e dedicação que devotou a essa matéria a gente viu aqui a dedicação intensa do relator seu seu gabinete que se envolveu plenamente nos últimos dias sobre a análise desse tema e assim como o fez o diretor Elvio eu vou começar minhas ponderações a respeito da CGH que é a parte final do voto que o ilustre relator diretor Efraim acabou de proferir no que diz respeito a CGH eu manifesto minha total concordância ao que apresenta o diretor Efraim e a sustentação oral da Abra PCH doutor Girardi que ora o fez foi preciso ao dizer que o artigo primeiro determina que todo o universo que foi afetado pelo MRE deve ser contemplado então aqui estão as UHS as PCH e as CGH então de fato nós devemos ter esse número calculado também para CGH agora em que pese a lei ela deu fluidez para o valor calculado para as PCH e para as usinas hidrelétricas que diz respeito a prorrogação extensão da concessão entretanto a lei não deu fluidez para o caso da CGH e esta agência reguladora ela cumpre política pública ela não realiza política pública então até em conversa com o segmento de CGH a gente apontou que se faz necessário um comando legislativo para que se dê fluidez ao efeito do MRE às CGH então eu quero externar de público essa minha compreensão em dizer que a CGH não resta dúvida foi afetada sim pelo MRE diferente das UHS em que a participação do MRE compulsória da CGH é optativa mas a maioria dos agentes não faz para ter proteção do risco hidrológico e de acordo com o que já foi bem explanado aqui no voto do diretor Efraim atos estatais ou seja atos do governo que não tem nenhuma relação a ver com a atuação dessa agência afetou a energia do MRE e agora que se busca reparação agora o desafio que temos é que a lei determinou como fosse quantificado e como fosse reparado para as PCHs para o HF e até para o caso da CEMIG em que as outorgas de suas usinas já estavam extintas então não havia que se falar em extensão de concessão a lei deu um outro viés para o caso da CEMIG entretanto a lei não deu esse encaminhamento para CGHs o que impede a agência apesar de considerar justo de tomar alguma providência no que diz respeito a CGHs isso é assim como penso agora com todo o respeito e reconhecendo a dedicação o empenho do diretor Efraim eu vou pedir venha meu caro Efraim que é advogado um ilustre caosídico aqui no nosso colegiado então peço venha ao diretor Efraim relator da matéria para divergir do reconhecimento desses recursos pois eu entendo assim como externou o procurador geral em sua fala e agora expulsou os seus comentários à diretora Elisa que nos termos do artigo 43 da resolução normativa 273 de 2007 que disciplina o processo administrativo no âmbito dessa agência o recurso não será conhecido quando interposto contra ato normativo de caráter geral e abstrato editado pela NEL senhores diretores nós estamos justamente diante de um recurso administrativo de caráter geral e abstrato eu até relembro aqui que exercendo a função de diretor geral me cabe julgar os efeitos suspensivos então na oportunidade de apreciação de efeitos suspensivos apresentado pela Norte Energia registrei e o análise do efeito suspensivo é um ato monocrático do diretor geral é o único ato monocrático que temos nessa agência todos são todos os demais decisões são advindas do colegiado mas nesse caso de efeito suspensivo a legislação prever um ato monocrático do diretor geral então por ocasião da análise desse recurso a Norte e a Reenergia registrei no voto que proferi a aparente inadmissibilidade dos pedidos de reconsideração apresentados porém resguardei a sua análise senhores diretores no âmbito da diretoria colegiada que é a hora que se o faz nesse momento em razão da importância do tema ser discutido pelo colegiado mas no voto que proferi no caso desse análise de efeito suspensivo eu destaco que assim consignei que de acordo com o artigo 43 inciso 4 da resolução 273 não cabe recurso contra ato normativo de caráter geral e abstrato editado pela agência o que leva ao não conhecimento de eventuais recursos interpostos contra atos normativos e essa é a forma como essa agência vem se portando essa previsão tem lugar porque os atos normativos editados pela agência de efeitos gerais e abstratos não atingem um particular de modo individual antes da materialização da previsão normativa em ato administrativo específico e no caso em exame o recurso da Norte Energia a Norte Energia apresentou requerimento de invalidação parcial da resolução 895 ato normativo editado por essa agência e que estabelece a regulamentação para a repactuação do risco hidrológico nos termos da lei 14.052 de 2020 então seguindo-se literalmente as disposições da resolução normativa 273 de 2007 esse requerimento recurso sequer devia ser conhecido todavia tenho que tal avaliação deve ser feita no âmbito da diretoria colegiada a gente resguarda a análise final ao colegiado o respeitar o respeito ao caráter colegiado das decisões da Agência Nacional de Energia Elétrica tendo em vista que já houve sorteio de diretor relatou os recursos no caso então o nosso eminente diretor é pra ir então nesse momento senhores diretores de uma análise mais aprofundada reitero o entendimento que exposei no voto que proferi da Norte Energia verificando se tratar de pedido de reconsideração interposto de mera irresignação contra a resolução 895 de 1º de dezembro de 2020 ato normativo de efeito geral e abstrato assim apresenta aqui a minha conexão ao colegiado ausente o requisito formal impõe-se o não reconhecimento dos pedidos apresentados eu relembro que todos os pedidos que estão sendo apreciados nesse momento todos sem exceção não teve nenhum a mais todos foram apreciados quando da realização da audiência pública da resolução 895 e todos foram apreciados pela relatora consignado em seu voto que até tive a oportunidade diretor Elisa de resgatar o seu voto este final de semana e passei boa tarde do domingo lendo o voto que balizou a edição da resolução normativa 895 foi aprovado por unanimidade desse colegiado e quando daquela deliberação nós enfrentamos todos esses pontos então entendo que para que esses recursos possam ser recepcionados a gente precisa identificar uma ilegalidade até porque a lei 9784 que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal diz no artigo 63 em seu parágrafo segundo que o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal então fazendo a construção de um raciocínio o recurso não deve ser reconhecido pois é contrato abstrato então vamos avaliar se tem alguma ilegalidade para que a gente a administração possa avaliar e no que diz respeito então aos pedidos de reconsideração formulados a gente também não identifica nenhuma ilegalidade sobre os recursos eu vou me deter a um ponto que é o que a gente gastou maior tempo aqui de discussão que diz respeito a questão que toda garantia física deve ser objeto de compensação para o período anterior a repartuação do ACR ou seja aquela questão ao pleito que já foi avaliado na audiência pública que foi negado como contribuição na audiência pública foi negado quando da deliberação da resolução 895 e fazer uma reflexão agora a interpretação de que a lei 14.052 de 2020 permite a reparação desde 2012 enquanto a lei 13.203 de 2015 permite a repartuação desde 2015 então por uma questão de isonomia que é o que os elementos que extraem do recurso que foi apresentado agora pelo relator diretor Efraim deveríamos também voltar para permitir que quem já repartou no ACR em 2015 tivesse oportunidade agora sob o comando da 14.052 de repartuar o ano 2012 2013 2014 peço ver também ao diretor Helder que já teve oportunidade de se manifestar e vi que ele acompanha essa tese conforme externou mas senhores diretores a lei 13.203 de 2015 nessa lei o gerador repassou um risco hidrológico para o consumidor mediante um pagamento de um prêmio tendo como condicionante a renúncia ao direito em que se fundamentavam as ações judiciais então veja que a lei de 2013 ela permitiu que o risco hidrológico fosse passado para o consumidor e migra do gerador para o consumidor mediante o pagamento de um prêmio e qual que era a condição para isso? A condição seria a renúncia ao direito das ações e que fundamentava as ações judiciais que diz que temos que resgatar essas ações judiciais que muitas delas elas trazem questões lá de 2012 para frente então nas ações judiciais do GSF o fato de de perder as ações são os atos da administração que de ordem estrutural e conjuntural se frustraram com a geração do MRE em especial a geração fora da ordem de mérito e a antecipação da garantia física de usinas estruturantes então houve a repactuação do ambiente contra a ação regulada as empresas renunciaram ao direito sobre o qual se fundamenta essa ação isso nos termos do artigo 11 da resolução normativa 684 de 2015 ou seja renúncia ao direito de alegar a causa de pedir ou seja os atos da administração de ordem estrutural e conjuntural que frustraram a geração do MRE para formular pleitos de transferência então do risco hidrológico para a parte compradora do ambiente de contratação regulada que é o consumidor essa era a lei de 2015 veja que o diploma legal de 2020 ele não realiza repactuação ele propõe uma reparação então chama a atenção dos senhores diretores para uma sutileza em 2015 o gerador repassava o risco para o consumidor mediante o pagamento de um prêmio em 2020 não em 2020 eu vou ter uma reparação e essa reparação vai ser ressuscita mediante extensão de outorna e qual é a reparação a reparação é diante das condições que traz o artigo 2A que diz respeito restrição de escoamento de energia em função do atraso de entrada de operação ou entrada em operação da condição técnica satisfatória de instalações de transmissão diferença de garantia física otorgada na fase de motorização e valores da agregação efetiva de cada unidade geradora então entre outros isso me causou efeitos no meu MRE então eu vou ter direito a uma reparação eu não estou repassando o risco hidrológico para ninguém que nem eu fiz em 2015 então nós estamos tratando em 2020 de reparação aos eventuais danos causados pelas hipóteses acima ou seja que traz a lei através de extensão de outorga desde que seja observada cumulativamente ou desde que seja observada uma condição de elegibilidade qual é essa condição haja desistência das ações judiciais com renúncia ao direito de que se funda essa ação e não tenha repactuado o risco hidrológico de 2015 é isso que diz a nova lei tudo de acordo com a previsão prevista no 2B então quando a gente usa faz um uma análise do termo parcela a parcela ela se refere ao ambiente livre e ao ambiente regulado se não fosse assim se fosse para dizer o ano 2012 13 14 a lei diria energia não repactuada e não a parcela então a gente eu entendo que está claro aqui no diploma legal que um dos condicionantes para se fazer a repactuação é que não tenha repactuado o risco hidrológico em 2015 então se aqueles agentes que repactuaram então eles perdem o direito agora de repactuar e o que se busca por meio dos pedidos de reconsideração é justamente a renovação da causa de pedir em relação a qual já houve renúncia fática temos os documentos aqui nos autos dos processos os termos de renúncia de 2015 e sobre a qual a expressa a vedação da lei 14.052 para que possa aderir ao instrumento de extensão de autorda está lá no artigo 2B então essa essa dação fática ou seja não existe na nossa convicção possibilidade de estabelecer regulação contra a lei tal como é pleiteado nos pedidos de reconsideração eles querem que a regulação dê o entendimento que a lei não previste então nessa linha o voto o voto da diretora Elisa quando da Isarado quando da sessão de deliberação na resolução que veio a ser a 895 pontua em seu artigo 106 do parágrafo 106 do voto até o 113 justamente essa questão vou me permitir ler aqui o parágrafo 112 onde a diretora Elisa voto da diretora Elisa da lava da diretora Elisa onde ela dizia que a Procuradoria Federal pontua que a exclusão expressa dos agentes que repactuaram o risco hidrológico não faz menção alguma a período para o qual a repactuação tem incidido a distinção que é feita pelo dispositivo refere-se única e exclusivamente a parcela de energia que foi ou não objeto de repactuação parágrafo 113 assim independente do período para o qual o gerador repactuou o risco hidrológico para efeito do cálculo retroativo da compensação instituída pela lei 14.052 a condição que se deve considerar é se a parcela de energia foi repactuada ou não a Procuradoria também conclui assim nessa interpretação então senhores diretores eu não vejo na nossa compressão como avançar nessa repactuação para 12, 13, 14 sobre o argumento de isonomia quando a gente observa que são instrumentos legais completamente diferentes um você aloca o risco hidrológico no consumidor o outro não você identifica o efeito do risco hidrológico e permite então estender sua autórdia a gente não vê não existe isonomia entre um instrumento e outro e quanto a questão do voto da distribuição da garantia física eu também pelo fato de não acatar o recurso então a gente acha que não pode avançar e a forma como está sendo apresentada a dinâmica a gente fica com algumas dúvidas nessa dinâmica pois quer me parecer que a forma como está sendo feito cria mais energia do que a referência utilizada no cálculo do dano então nesse sentido também não acompanha a proposição do item do voto do dia formulado pelo diretor Efraim a sua o item é o item C não é isso? deixa eu ver aqui a conclusão exata é o item o item B já o item A no que diz respeito a questão da transmissão é um mero ajuste desse texto acho que deixa a redação mais objetiva não tenho objeção então o item B é a forma de distribuir a garantia física como disse a gente fica com a impressão que ela cria uma energia adicional o item C é a questão de permitir que o ambiente 2012 13 14 repactue que já motivei e o novo item que foi acrescido é determinar o cálculo do efeito disso para a CGH eu acho importante eu acho importante porque a CGH foi afetada apesar de a gente não ter no momento meios para reparar isso mas isso pode ser um elemento para que o segmento busque no legislativo um permissivo para que esse reparo possa vir a acontecer assim como aconteceu aqui com extensão de outorga ou no caso da CEMIG como pagamento de dívidas então fica faltando esse comando legislativo para o caso da CGH mas senhores diretores a princípio seriam essas ponderações bem senhores diretores boa tarde depois de toda a fala de todos os diretores eu ouvi atentamente todas as manifestações de fato não é um processo simples a gente tem uma preliminar que precisa ser enfrentada com relação a aceitação dos recursos e assim de fato tem um ponto que quando eu no primeiro momento assim vamos dizer no automático eu sempre coloco que não cabe de fato é o que está na nossa norma um recurso para norma geral e abstrata de alguma forma as análises que o diretor Efraim trouxe ele faz uma avaliação que merece de alguma forma ser cotejado em nossas análises porque a norma que foi aprovada resolução normativa 895 ela realmente aprovou com efeitos para frente ou seja prospectivos e os ajustes que estão sendo aqui propostos eles se aplicam especificamente a casos concretos ou seja o que está sendo proposto não terá impactos para para prospectivos mas sim de corrigir uma situação uma situação que ao ver do relator precisa ser corrigida então primeiro eu queria deixar claro que foi uma é uma é uma visão bastante engenhosa assim muito bem construída pelo relator que eu confesso que me fez pensar e está me fazendo pensar com relação a simplesmente não acatar os recursos acredito que tem um arrasoado aqui que merece merece acolhimento e merece uma uma maior uma melhor avaliação sobre o tema então assim considerando esse aspecto e aí eu diria que ultrapassando essa preliminar eu passaria aos pontos seguintes é um primeiro ponto também que eu gostaria de de me alinhar a fala do doutor Elvi inicialmente é o quão importante é a manifestação o quão importante é e foi a manifestação do procurador geral doutor Luiz Eduardo nós temos aqui a nossa procuradoria que se manifesta sempre e sem maiores apegos aos processos isso dá a todos nós uma maior segurança quando ouvimos o parecer do procurador que normalmente quase sempre é construído com de forma independente pelo parecerista e tendo a palavra final do procurador da agência então acredito que essa governança ela traz uma uma segurança muito maior para todos os diretores porque é de extrema importância a manifestação do procurador geral da agência um outro ponto que eu diria também colocando sem entrar nas discussões maiores que eu vou fazer um pouco mais à frente esse ponto também das 6GHs que foi trazido pelo diretor Efraim e acompanhado pelo que vi pelo doutor Elvio pelo doutor André é uma questão interessante aqui nós temos eu tenho me deparado com muitas situações nesse momento de mudança do setor elétrico brasileiro diversas situações que elas não possuem regulação aqui recentemente nós nos deparamos com um processo envolvendo uma possível solução de armazenamento para substituir uma solução de transmissão a resposta meio que automática das áreas técnicas foi isso não está regulado a gente não pode tratar eu já penso diferente eu penso olha não está regulado mas essa é a solução então nós temos que achar um jeito temos que achar um jeito porque nós não vamos deixar aquele problema sem solução e aqui a leitura uníssona foi que a lei na realidade vamos partir do primeiro princípio a lei coloca que todos os agentes geradores impactados pela alteração da garantia física do MRE devem ser compensados e aí quando a gente vai para regulamentação a gente identifica que a CGH não tem autorização não tem contrato de concessão e a resposta mais simples e mais rápida é ela não poderá ser compensada apesar de que reconhecemos que ela foi impactada eu acredito que o encaminhamento ele é ele é bastante justo com o segmento que claro tem vamos ver como como se encontrar uma solução para esse ponto e aí a criatividade tanto das nossas áreas técnicas como também uma 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 eventual sensibilização do poder do poder legislativo ou o próprio executivo por sua intenção por sua iniciativa emitir algo nesse sentido para contemplar esse conjunto de empreendedores que tem papel importante na construção do setor hidrelétrico no Brasil partindo agora para os pontos mais vamos dizer assim controversos que foram trazidos a questão da retroação iniciando por ela eu entendo que o arrasoado trazido na discussão pelo relator encontra amparo dado que diferente do marco legal anterior havia claramente o aspecto compensatório negocial diferente diferente da lei atual ou seja na lei anterior havia uma condição de eficácia para fazer juiz ao a compensação qual seja retirar as ações e pactuar aquela energia de 2015 em diante a nova lei veio não sabemos se por imprecisão ou porque não se buscou de fato fazer tal limitação ela ela não não traz esse marco temporal então entendo que é uma questão principiológica que que eu entendo não ser o ponto principal do atual marco legal que se está a compensar é a energia não pactuada e claramente o período de 2012 a 15 não foi pactuado então fazendo uma leitura simples direta é dessa forma que vejo com relação a garantia física a gestão a questão da garantia física o diretor Elvio colocou um ponto de esclarecimento para o diretor Efraim o qual também eu me alinho com o mesmo ponto eu entendo que se há o desejo há a vontade ou a necessidade eu colocaria esse último prisma considerar a garantia física original das estruturantes então essas empresas deveriam entrar eventualmente no rateio da garantia física original e não com a garantia física ajustada porque e aí a gente verifica que eventualmente se a questão é o tempo o prazo para que nós tenhamos esses cálculos mais precisos eventualmente pode-se avaliar essa questão o último ponto que é o ponto da EVT energia vertida turbinável já há consenso em todas as falas que foram que me antecederam eu acho que mas o ponto que eu mais trago de vamos dizer assim na palavra certa não é incômodo mas a questão é o que mais merece seria uma maior reflexão é que o dimensionamento dos efeitos associados a incompletude do sistema de transmissão somente ocorreria quando avaliado em definitivo exatamente porque eventualmente a gente identifica que uma energia vertida turbinável chega-se num valor e aquela data e aquela situação de completude do setor do sistema de transmissão associado ao escoamento da usina não esteja completo naquela data vamos ter que revisitar novamente esse ponto então eu entendo que essa avaliação somente deveria ocorrer em definitivo quando todas as condições que limitam ou limitarão a geração da usina estiverem resolvidas o que em uma análise rápida avaliando os atos do processo somente ocorreria quando o sistema de transmissão associado ao escoamento da usina que virá em substituição que veio na realidade em substituição aos dois contratos que foram caducados o da Isolux e o da Abengoa estiver plenamente implantado a data de operação comercial seria em 2023 mas já uma sinalização para antecipação para dezembro de 21 então acredito que esse ponto talvez ele não tivesse em plenas condições de já identificar e assegurar qual seria o ativo regulatório associado a essa incompletude do sistema de transmissão então esses são os meus comentários e eu queria só fazer mais uma observação no seguinte sentido de que esse não não é esse é de longe um assunto ele é de longe um assunto muito complexo a anel o setor elétrico já está imerso nele há bastante tempo e já temos duas leis tentando zerar o jogo vamos dizer assim e ainda estamos debruçados sobre eles então lá atrás quando esse assunto foi discutido nós teríamos nós não tivemos nós não tivemos a felicidade de encerrar essas discussões elas permaneceram por mais 2021 são seis anos da promulgação da lei então eu acho que é um ponto que eu são esses pontos que eu gostaria de deixar para reflexão e colocar esse em que em até que que circunstâncias nós ainda poderíamos avaliar evoluir sobre algum desses temas para que não parem nenhuma questão nenhuma pendência a respeito da matéria diretor André e antes da eu sei que diretor Efraim gostaria de fazer algumas observações em relação a isso que nós todos nós colocamos eu queria fazer apenas uma uma observação eu sempre considero que palavras tem peso e aqui entre o certo e o errado existe um espectro assim imenso entre nessas duas cores o que é certo e o que é errado e eu quero aqui me retratar eu não fui justo quando eu me referi a erro eu não fui justo não fui justo com as áreas técnicas não fui justo com a diretora Elisa relatora do processo não fui justo com o colegiado que eu sequer fazia parte quando esse esse assunto foi deliberado então eu quero aqui retirar essa palavra e me desculpar pelo uso de uma expressão tão pesada quanto o errado doutor Elvio sou com a sua elegância e com a humildade né eu acredito que que é um exemplo para todos nós é senhoras diretores é me permitam fazer uma reflexão de todos os pontos que foram aqui trazidos mas não no sentido de contrapor nem no sentido de conduzir a uma vontade de querer mudar posições e entendimentos né até porque cada um já tem os seus posicionamentos doutora Elisa uma extensa conhecedora do assunto foi relator original doutora André analisou conforme dito o ponto de efeito suspensivo e nós temos posicionamentos diferentes e aqui me permitam e usando o regimento da casa é fazer uma proposição e a minha proposição doutor André é já olhando o que o doutor Sandoval trouxe com relação ao item A que trata da energia vertida turbinável eu sugiro que nós eu vou retirar esse ponto para não deliberar esse ponto hoje para eu mais uma semana eu estudar principalmente a questão de contorno e o fechamento sobretudo dos pontos em que como a gente pode dar uma resposta para essa completude que ora o doutor Sandoval traz a baila e que verdade me fez refletir sobretudo minha assessoria aqui agora nos alimentando de algumas informações e nessa o item B né doutor Efraim é o item não doutor doutor André o item A que trata verdadeiramente calma aí que eu tô vai ver que o SICOR já já me já me já me já me traiu aqui calma aí vou aproveitar aqui que você tá pesquisando só lembrar que o senhor participou da sessão que aprovou a 895 o senhor já era diretor da ANEL é é verdade é verdade é que eu não participei durante todo o processo de discussão mas eu de fato você tem razão eu participei da liberação sim doutor André é o item A mesmo que trata da questão das restrições da das questões das transmissões que afetaram Belo Monte que a gente tá a decidir sobre vertimento turbinário então o item A que mais tá no tocante ao recurso da parte da Belo Monte eu vou retirar senhores diretores com fundamento no regimento interno da casa esse ponto e eu vou também tá retirando o item B doutor André que trata da garantia física onde a doutora Elisa e também na sua sustentação é traz o elemento de que a gente cria um ambiente de energia fictícia o que na verdade não é o regulamento que cria o que criou energia fictícia foi a política pública lá atrás tendo em vista a lógica e houve toda uma lógica para estruturar esse binômio que eu trouxe aqui no meu voto no tocante a um binômio estrutura de motricidade tarifária no país e segurança energética e realmente ali o que aconteceu de verdade foi isso uma usina entrou com uma garantia física e recebeu uma garantia física contratual né e aí eu vou fazer um paralelo né aqui olha o que que a gente tem com Risoleta Neves aqui hoje né então um ponto que eu que verdadeiramente não é o nosso voto que assim o traz mas é a condição de contorno da estruturação desses três grandes projetos estruturantes que eu diria que é motivo de orgulho para todos nós brasileiros e que foi motivo da minha fala no meu segundo dia de colegiado na minha segunda reunião pública de colegiado e que aqui eu fiz que essa casa deveria dar uma atenção toda especial a essas três usinas estruturantes sobretudo pelo esse binômio de modicidade tarifária e por essa questão relacionada ao ponto aí central que esses incentivos então a gente tinha binômio tarifa versus segurança energética e o governo juntamente com o CNPE naquela época deu esse incentivo né e isso empresta a dias atuais refletindo o que está na lei então se lá atrás houve uma ficção de termos aí uma garantia física contratual versus uma garantia real o que nós temos aqui na proposição é o reflexo disso você verdadeiramente no cômputo vai aparecer realmente uma energia que não se justifica perante uma garantia real porque não estamos falando de garantia real mas enfim eu vou o que o que falta o que o que eu vou tirar esse item de pauta para poder trazer uma apresentação de forma mais mais ilustrativa e poder aclarar todas as dúvidas que ora eu senti aqui do colegiado e portanto senhores diretores com relação ao item que trata da energia não repactuada aqui onde cada um se possou os seus os seus os seus raciocínios eu vou sugerir que a gente também tendo meu entendimento exposado sobre o ponto de admissibilidade e sobre o ponto no qual eu acato a admissibilidade do recurso sobretudo pelos argumentos aores postos no voto né o qual entendo que são bem robustos com todas as venhas e os respeitos de estilo que a gente merece deferir ao posicionamento entendimento da procuradoria mas não somente por uma questão do artigo 43 mais poder de autotutela que essa casa tem enfim assim como eu bem fundamentei no meu voto é acatado essa questão da admissibilidade eu sugiro senhores diretores e doutor André pelo encaminhamento de o item que trata da garantia física e o item que trata está relacionado a questão do vestimento turbinável da usina de Belo Monte eu me comprometo com o colegiado e me comprometo com o mercado que ora nos escuta eu não tenho dúvida disso que na semana que vem eu já deixo de pronto a secretaria geral autorizada matricular o assunto em pauta na semana que vem eu trago o assunto então eu gostaria de ver submetido a deliberação do colegiado a questão do item C que trata que altera o artigo oitavo do artigo sexto da resolução 895 objeto do recurso de furnas especificamente de furnas o que naturalmente julgando isso a gente em grande monta vai estar atingindo a maioria das requerentes mas é o pedido original da usina de furnas então essa é a minha sugestão senhores diretores perfeito doutor Efraim só para ver se compreendi o item A que diz respeito a questão da linha de transmissão que trata do vertimento turbinável não vai ser apreciado o item B que diz respeito a garantia física não vai ser apreciado o item C que diz respeito a permitir a repactuação em 12, 13, 14 é o que remanesce e doutor André deixa eu fazer justiça é preciso eu vou colher o exemplo do doutor Elvio aqui CGH há uns 30 dias atrás quando o recurso caiu comigo doutor Elvio me chamou na sala dele e fez uma deferência toda especial essa questão das CGH e sobre o entendimento que ele tinha em relação a esse ponto e foi um dos motivadores que nos fez a dar um tratamento todo específico e por isso que eu trouxe no enxerto do voto e hoje ao conversar com o doutor André hoje o doutor André ao ver o enxerto do voto ainda chegou e também expressou a sua concordância e disse que poderia até constar da determinação do voto então só fazendo aqui justiça assim como a doutora Elisa no bom exemplo hoje de manhã fez justiça com o meu assessor Rossi no sentido de dizer que uma das sugestões tinha sido dele só fazendo aqui justiça com os meus pares então e é essa posição mesmo doutor André você refletiu aí então doutor Freire você tem a redação desse item da CGH a redação fica o artigo o item 123 até o ponto de 2020 doutor André aí eu vou fazer o item vai ficar o seguinte determinar a SRG SRMSG sob coordenação da primeira em interações com a Câmara de Comercialização mensurar os efeitos a CGH participantes do MRE com base no critério normatizado pela 895 de 2000 perfeito você está no item 123 estou já já está ok pronto perfeito então vejam só já todos já externaram sua posição o relator já colocou que retira do seu voto é o item A e B remanesce só o item C e acrescenta o comando que estamos denominando CGH eu estou vendo aqui que nós diante dos debates vai sobressair aqui dois caminhamentos o caminhamento do relator e um encaminhamento no sentido de votar por não conhecer dos pedidos de reconsideração apresentados pela Energia Sustentável do Brasil Santo Antônio Norte Energia Furnas Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa em face da resolução normativa 895 de 1º de dezembro de 2020 por quanto se trata de ato normativo de caráter geral e abstrato editado pela agência não doutor André eu estou retirando esses itens de pauta para uma melhor apreciação e deliberação na próxima semana então a questão da de repactuar para 12 13 14 foi apresentado por quem doutor Efraim por Furnas então fica só o recurso estamos apreciando aqui só o recurso esse item do recurso Exatamente aí a gente coloca o item de Furnas por completo porque o item de Furnas é limpo e claro nesse ponto então reformulando a segunda proposta é voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto por Furnas Centrais Elétricas em face da resolução 895 por quanto se trata de ato normativo de caráter geral e abstrato editado pela agência mas aí seria voto por conhecer não são dois encaminhamentos tem o seu encaminhamento e o outro encaminhamento que é por não conhecer ah, perfeito ser ato abstrato perfeito então vamos lá podemos fazer a votação o voto do diretor Efraim fica no sentido de alterar o artigo o parágrafo oitavo do artigo 6 da resolução 895 para que conste a nova redação nos seguintes termos que é o parágrafo oitavo de acordo com 2B da lei 12.203 2015 para fim dessa resolução e para todo o período anterior ao início da vigência do termo de repactuação do risco hidrológico firmado nos termos da resolução normativa 684 será considerado como energia não repactuada a garantia física da usina e por determinar SRG, SRM e ECG sob coordenação da primeira em interação com a CCE mensurar os efeitos da CGH participantes do MRE com base nos critérios da 895 então é isso senhores diretores vou submeter as duas propostas proposta 1 do relator e a proposta 2 da divergência por não acatar o recurso então em votação eu acompanho o voto do relator bom senhores eu acho que ainda que a norma traste do passado eu ainda considero que ela é geral e abstrata ela vai incidir sobre os casos concretos específicos que se enquadrarem na hipótese normativa motivo pelo qual eu voto pelo não conhecimento dos recursos eu voto eu voto acompanhando a proposta do relator eu voto por não conhecer do pedido de reconsideração apresentado por Furnas em face da resolução normativa 895 de 1º de dezembro de 2020 por quanto se trata de ato normativo de carta geral e abstrato editado pela agência assim vou proclamar o resultado a diretoria da ANEL por maioria vencidos a diretora Elisa e o diretor geral decidiu por alterar o artigo oitavo o parágrafo oitavo do artigo 6º da resolução 895 para que conste como nova redação dos seguintes termos de acordo com o dispositivo de voto do relator que já lemos e determinar a SRG SRM e SCG sob coordenação da primeira interações com a CCE mensurar os efeitos a CGH as participantes da MRE com base no critério normatizado pela 895 de 2020 próximo item item 4 processo 48500 000 917 2021 traço 32 assunto homologação dos prazos da extensão da outorga das usinas do mecanismo de realocação de energia MRE bem como dos valores apurados referentes ao capte do artigo 2D da lei número 13.203 barra 2015 em atendimento ao parágrafo 9º do artigo 6º da resolução normativa número 895 barra 2020 diretor relator Elvio Neves Guerra e informo que há um pedido de sustentação oral para este item diretor André diretor Elisa diretor Zifraim Sendoval eu quero fazer aqui uma antes de entrar na leitura do voto fazer aqui uma observação que a resolução 895 ela estabeleceu o limite de 30 dias para que este colegiado homologasse os prazos para a extensão das outorga dos empreendimentos alcançados pela lei 14.052 contados a partir da apresentação dos cálculos elaborados pela CCE o que ocorreu em 1º de março do ano em curso quando o processo 48.500 000917 2021 32 que tem como assunto homologação esse que eu vou repetir aqui que é o que leu o secretário geral Ricardo ele foi distribuído para a minha relatoria eu passei juntamente com a equipe que compõe o meu gabinete a elaboração do voto que é esse que está que seria lido aqui a elaboração do voto para refletir meu entendimento sobre o tema e solicitei a inscrição deste processo na pauta da reunião de hoje uma vez que esta seria a data ou é a data como previsto lá na resolução 895 como a última oportunidade para deliberar o assunto dentro do limite estabelecido nessa resolução ocorre que todos os prazos calculados pela CCE poderão sofrer alterações considerando o entendimento quanto ao recurso que foi provido nessa reunião no processo anterior quando eu coloquei esse processo na pauta considerando o prazo de 30 dias eu também sugeri que o processo anterior que acabamos de deliberar fosse inscrito também na mesma pauta porque um de alguma forma alteraria o seguinte e dependeria então portanto do resultado dos recursos que seriam apreciados e aí dessa forma eu cumpri o limite de 30 dias estabelecido pela resolução então em que pese o limite esse limite estabelecido eu considero que diante da decisão que tomamos seria prematuro e temerário de alguma forma porque traz a meu ver grau de insegurança aos agentes que se veriam diante de decisão que poderia não ser que pode não ser a definitiva porque os cálculos podem ser ser alterados então eu vejo que a homologação sem um caráter definitivo ela se tornaria quase que inócua porque dificilmente os agentes celebrariam termos aditivos aos seus contratos aos seus respectivos contratos de concessão diante de uma extensão que pode ser alterada considerando a decisão que tomamos então penso e defendo que aqui está presente a situação do caráter impróprio do limite estabelecido na 895 certamente que o colegiado ao definir esse prazo estava presente que poderia e deveria ser cumprido caso todos os elementos estivessem postos para a desejada homologação dos prazos de extensão dos contratos eu entendo que os agentes claro esperam uma decisão célere por parte do colegiado especialmente no caso de SF que tanto tempo levou como dissemos na deliberação anterior para que se chegasse a uma solução dos vários transtornos trazidos para o setor elétrico que todos nós conhecemos então por outro lado embora considerando isso e entendendo esse desejo dos agentes eu também considero que eles desejam segurança regulatória jurídica administrativa e ter segurança para assinar os seus contratos diante disso eu vou eu percebo aqui que a análise dela merece uma para a homologação ela merece um recalco por conta da decisão anterior e eu vou por conta disso retirar o processo de pauta perfeito doutor deliberar hoje eu gostaria de consignar em ata essa declaração que acabei de fazer para retirar o processo de pauta perfeito plenamente justificável próximo processo senhores diretores e senhora diretor antes de passarmos ao próximo processo gostaria de avisar que a diretora Elisa retirou de pauta o item 17 então vamos para o item sétimo da sequência processo 48500 0015 35 barra 2019 traço 10 assunto requerimento administrativo interposto pela Neoenergia S.A. controladora da Neoenergia Guanabara transmissão de energia S.A. e da Neoenergia Itabapuana transmissão de energia S.A. com vistas a antecipação das datas de necessidade estabelecida nos contratos de concessão número 2 e 3 barra 2019 diretor relator Elvin Eves Guernet Obrigado Ricardo esse processo eu estou na verdade retornando com ele para a pauta por conta de uma observação que a diretora Elisa tinha feito ele estava no bloco na sessão anterior e ela fez uma observação muito procedente eu resolvi retirar para fazer uma reavaliação e trouxe então o processo para a deliberação já considerando as observações dela a Neoenergia Guanabara transmissão de energia S.A. e a Neoenergia Itabapuana transmissão de energia S.A. são concessionárias de transmissão titulares dos contratos de concessão número 2 e 3 respectivamente ambos decorrentes dos lotes 2 e 3 de transmissão de transmissão número 4 os quais estabelecem 1º de janeiro de 2023 como a data de necessidade indicada pelo planejamento para a operação comercial das instalações de transmissão contratadas em 5 de novembro de 2020 a Neoenergia controladora da Guanabara e da Itabapuana solicitou a antecipação das datas de necessidade estabelecidas nos contratos de concessão 2 e 3 para 1º de janeiro de 2022 em 18 de novembro de 2020 a superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição solicitou manifestação do departamento de planejamento energético planejamento e desenvolvimento energético do Ministério de Minas e Energia obtendo anuência da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético ao atendimento do pleito em 9 de fevereiro de 2021 em 24 de fevereiro de 2021 por meio da nota técnica 81 a SCT recomendou aprovar a antecipação da data de necessidade indicada pelo planejamento dos contratos de concessão em tela por meio da nona sessão na nona sessão de sorteio público ordinário de 2021 o processo foi a mim distribuído é o relatório procuradoria senhor diretor relator senhor diretor geral nesse processo não fui emitindo parecer que a primeira vista não existe uma discussão propriamente jurídica mas eminentemente técnica trata-se de solicitação formulada pela neoenergia para antecipar de 1º de janeiro de 2023 para 1º de janeiro de 2022 a data de necessidade dos lotes 2 e 3 do leilão de transmissão anel número 4 de 2018 respectivos contratos de concessão número 2 e 3 cujas instalações de transmissão objeto dos contratos estão descritas no quadro que eu reproduzo aqui no quadro esses contratos de concessão estabelecem suas cláusulas segundas e que as instalações de transmissão deverão entrar em operação comercial na data de 22 de março de 2024 sendo prerrogativa das concessionárias antecipação desta data fazendo jus às receitas anuais permitidas referentes aos empreendimentos energizados antecipadamente como definido na oitava subcláusula da cláusula quinta de cada um dos contratos os instrumentos contratuais estabelecem que a data de necessidade indicada pelo planejamento setorial é 1º de janeiro de 23 mas existem condições específicas para antecipações para o contrato número 3 fica estabelecido que a antecipação da data de entrada em operação comercial da Itabapoana é condicionada à antecipação do contrato número 2 da Guanabara logo o contrato da Itabapoana só pode entrar conjuntamente ao da Guanabara destaco que conforme apresentado pela SCT por meio da nota técnica número 81 o contrato número 2 da Guanabara traz as condições necessárias para a antecipação pretendida e aqui eu descrevo quais são as condições para que esse contrato possa ser antecipado a data ser antecipado entretanto ainda que haja essa disposição legal nos contratos concessão não é qualquer antecipação que pode ser autorizada para a Itabapoana a antecipação só é possível antecipando-se também as instalações da Guanabara conjuntamente já para a Guanabara a antecipação é possível de duas formas por meio da celebração de um CCT com a GNA2 a partir do 1º de janeiro de 2023 e ou por meio da celebração de CCIs na subestação Terminal Rio Mutum e Lagos além do CCI em Campos 2 diretamente com a Itabapoana contemplando a data de antecipação a partir de 1º de janeiro de 2023 hipótese na qual em conjunto com as instalações da Itabapoana fecha-se a conexão entre Terminal Rio e Mutum em 500kv porém conforme destacado bem destacado pela SCT a data para antecipação planteada 1º de janeiro de 2022 é anterior àquela definida pelo planejamento à época da assinatura dos respectivos contratos 1º de janeiro de 2023 sendo necessária uma reavaliação da possibilidade de sua concretização isto porque a prerrogativa de antecipação das concessionárias só compreende o período de 1º de janeiro de 2023 a 22 de março de 2024 desde que respeitados os critérios já estabelecidos nos respectivos contratos de concessão nesse contexto o operador nacional do sistema elétrico e a EPE a empresa de pesquisa energética analisaram o benefício sistêmico da antecipação planteada e consideraram em resposta conjunta em 28 de 2021 e aqui consideram reproduzir aquilo que trouxeram a ONS e a EPE já o DPE o departamento do ministério da secretaria de planejamento e desenvolvimento energético manifestou sua anuência para a antecipação da data de necessidade das instalações de transmissão referentes aos contratos de concessão 2 e 3 para 22 de janeiro de 2022 por fim a SCT também manifestou concordância com o acolhimento do pleito visto que ao concatenar o início da operação comercial das instalações de transmissão em 500 KV sob responsabilidade da Guanabara e Itabapoana permite-se 1. melhoria do fluxo de carga na região do estado do Rio de Janeiro 2. o início da operação das usinas termoelétricas na região 3. a redução do carregamento do tronco de 345 KV existente 4. a melhoria substancial da segurança energética nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo Ressalto contudo que o benefício pretendido só é alcançado pela entrada simultânea das instalações de transmissão de ambas as concessões sendo vedada qualquer alternativa de antecipação distinta daqui apresentada sem prejuízos as hipóteses já amparadas dos contratos de concessão em comendo por fim entendo adequado retomar a discussão anterior trazida no rojo do processo número 48.500 049-48 2017-86 que alterou o cronograma de implantação da UTE-GNA Porto de Aço 3 de modo a concatená-lo com o cronograma de implantação da subestação Campos 2 do 500KV considerando o prazo de nove meses para comissionamento da usina naquela oportunidade o diretor Cristiano Vieira da Silva destacou por meio de voto de visto os seguintes pontos acerca da antecipação da da subestação Campos 2 e aqui eu reproduzo aquilo que foi objeto de deliberação na época que era exatamente o ponto que a diretora Elisa tinha colocado como um destaque que me chamou atenção e eu resolvi retirar o processo da pauta vou ler aqui apenas dois parágrafos daquele voto de vista do diretor Cristiano na época caso o planejamento setorial identifique algum outro benefício adicional decorrente da antecipação da subestação Campos 2 e das linhas de transmissão associadas que não seja o escoamento de energia gerada pela usina da requerente não há prejuízo em se seguir o ritmo o rito ordinário do planejamento devendo a anel ser provocada fora deste processo caso as obras da UTAGNA Porto do Açú 3 se mostrem avançadas e se apresente uma necessidade sistêmica de antecipação da entrada da entrega dessa energia é perfeitamente possível se reavaliar a possibilidade de antecipação da data e necessidade sistêmica da subestação Campos 2 e finalizou com uma o processo foi finalizado com uma recomendação do diretor Sandoval para postergar a obrigação do pagamento dos encargos e uso do sistema EUSC de transmissão EUSC associados ao TEGNA Porto do Açú 3 para a partir da data de disponibilidade das instalações da subestação Campos 2 objeto do contrato de concessão número 2 assim a anel publicou o despacho 29 e 98 de 20 de outubro de 20 que além da concatenação do cronograma de implantação da UTEGNA Porto do Açú 3 com a subestação Campos 2 vinculou a obrigação do pagamento do EUSC associados a essa usina a disponibilização das instalações da subestação Campos 2 objeto do contrato de concessão número 2 tratamos aqui justamente da reavaliação da data de necessidade dos lotes 2 e 3 do lote de transmissão do leilão de transmissão anel número 4 estabelecidos os respectivos contratos 2 e 3 aqui referidos em processo apartado a discussão de concatenação que a me referi antes ao qual me referi antes e amparada em manifestação mais atual do planejamento setorial que identificou outros benefícios adicionais dessa antecipação destacados no item 14 deste voto conforme os dados de acompanhamento da implantação das centrais geradoras de energia elétrica da superintendência de fiscalização dos serviços de geração de 16 de março de 21 a data de comissionamento da primeira unidade geradora da UTE GNA 3 está prevista para 30 de março de 2020 e também corrobora hoje perdão 30 de março do ano passado e também corrobora a antecipação da disponibilidade das instalações de transmissão a ela associadas logo entendo que a proposição de antecipação está aderente com os encaminhamentos recentes deste colegiado por fim reitero a obrigação de pagamento do EUSC associados a GNA 3 para a partir da data de disponibilização das instalações da substituição campus 2 o que deve ser procedido por meio da assinatura dos respectivos contratos de conexão CCT e os contratos de uso custe que deverão estabelecer a data para o acesso compatível com a nova data das instalações de transmissão autorizadas pela ANEL compreendendo a conexão e o uso da referida central de geração as instalações de transmissão estabelecendo o compromisso entre transmissor ONS e UTE-GNA e a empresa aqui no caso UTE-GNA 2 geração de energia elétrica de geração de energia conforme preconiza o contrato número 2 e o contrato número 3 de concessão passo ao dispositivo com base no exposto do que consta no processo 48.500 001535 2019-10 voto pela emissão de despacho conforme a minuta anexa para aprovar a antecipação da data de necessidade indicada pelo planejamento dos contratos de concessão número 2 e 3 de titularidade da Neoenergia Canavara para emissão de energia S.A. e Neoenergia Itapapuana a permissão de energia S.A. respectivamente para 1º de janeiro de 2022 vedada a integração não simultânea das instalações dos dois contrários é o voto em discussão em votação é bem breve acho que como o relator já explicou no seu voto no âmbito do processo que tratava lá da concatenação da GNA2 tinha trazido uma proposta de antecipação da substituição campus 2 e aí eu me lembro que houve uma maioria no planejado contra a antecipação da data de necessidade e durante as discussões os diretores destacaram a preocupação quanto às incertezas do benefício da antecipação dessa data de necessidade mas eu acho que tudo isso foi muito bem enfrentado pelo diretor Elvio e acho que o processo está em condições de ser deliberado eu só fazer só uma observação também complementa a fala da diretora Elisa quando a gente discutiu o caso lá de GNA de fato essa possibilidade foi trazida e eu entendi aqui que o doutor Elvio está trazendo uma proposta que veio ancorada aqui por uma análise da SPE e da própria SCT então eu acho que dá uma robustez maior para a proposta de antecipação e que aí tem aí o aval do planejamento nesse sentido então eu acho que é uma decisão assim bem construída e que tem também aí vamos dizer assim o benefício de ter passado um pouco mais de tempo então a gente consegue verificar a possibilidade real realmente da real realmente é ótimo mas a possibilidade real de antecipação da obra eu queria também fazer enquanto eu estava lendo aqui o voto também me chamou atenção que eu cheguei até a errar na leitura mas enquanto eu estava lendo eu recebi aqui uma observação do assessor Vitor colocando aqui que a data de comissionamento da primeira unidade geradora da UTE GNA3 portuguesa sub-3 conhecida com GNA3 está previsto para 30 de março de 2022 se não 20 como está no voto então vou fazer essa correção Ok Feito o ajuste doutor Elvio então agora sim votação Voto com o relator Senhores diretores eu também acompanho o relator Eu também acompanho a proposta de voto do diretor Elvio Eu também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a antecipação da data de necessidade indicada pelo planejamento dos contratos de concessão 2 e 3 2019 ANEL de titularidade da ANEL Energia Guanabara Transmissão de Energia e da ANEL Energia Itabapuana Transmissão de Energia respectivamente para 1º de janeiro de 2022 é dada a integração não simultânea das situações nos dois contratos Próximo item Senhoras diretores senhores diretores os próximos itens fazem referência à prorrogação eu gostaria de ler em bloco e aí se os senhores aprovarem eu farei a leitura dos três itens na sequência como eu estou com problema de conexão e eu já conheço os três itens eu adianto meu voto nos três itens de concordância senhores diretores o que é o Ricardo pode chamar são três pedidos de vista né prorrogação por mais oito deferimento de prorrogação por mais oito sessões para cada pedido isso então vamos lá item oito processo assuntos assuntos detidas pela aurora energias renováveis 2 sa em favor da vale sa diretor relator original sandoval de araújo feito a zoneto diretor com pedido de vista doutor andré e tem nove processo 48.500 006740 barra 2011 traço 14 assunto prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela São Roque Energética S.A. em face do despacho número 682 barra 2020 quem definiu requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas à postergação do pagamento da totalidade dos encargos do contrato de uso do sistema de transmissão custe número 15 barra 2016 referentes ao ciclo tarifário 2016 traço 2017 para após a entrada em operação comercial da usina hidrelétrica UHS Anroque e de outras providências diretor relator original doutor júlio césar residente ferraz diretor com pedido de vista doutor sandoval de araújo feitosa neto e tem dez processo quarenta e quinhentos zero zero meia dois vinte e um assuntos prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao recurso administrativo interposto pela ventos potiguares geradora de energia sá em face do despacho número dois mil novecentos sessenta e quatro barra dois mil dezessete emitido pela superintendência de regulação econômica e estudos de mercado srm que negou o provimento ao pedido da recorrente com vistas a contabilizar valores de energia não fornecida pelo constrindo off a crédito dos parques eólicos eol união dos ventos 1 a 10 e a débito dos consumidores do submercado diretor relator original doutor sandoval de araújo feita alza neto diretora com pedido de vista doutora elisa baço silva eram esses três processos senhores diretores bom senhores diretores se não houver objeção está deferido mais oito sessões para cada relator do voto vista para trazer os votos ao colegial de acordo de acordo também estou de acordo não havendo objeção então deferido oito sessões para cada relator e sendo esses os últimos itens da pauta assim eu agradeço a todos que nos acompanham até o momento desejo uma boa tarde e declaro encerrada a décima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021 obrigado a todos boa tarde boa tarde e aí e aí Obrigado.